O acesso remoto da comissão. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Presidência, nos termos do deputado Júnior Amaral, encaminhando a esta comissão denúncias em desfavor do comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Oficio do Sr. Jarba Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, prestando informações relativas aos requerimentos. 4.601, de autoria deste deputado, informando que o pedido de providência para apuração de possíveis práticas de improbidade administrativa do capitão Leonardo Guimarães de Oliveira Maio, lotado ao comando-geral, foi encaminhado à assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, adjunta jurídica, para análise e eventuais providências. 4.803, de 2020, de autoria deste deputado, informando que o pedido de providência para apuração de possíveis práticas de improbidade administrativa, pelo Tenente-Coronel PM Jabes Andrade Campos, comandando o 46º Batalhão da Polícia Militar, e pelo Tenente-Coronel Vladimir Soares Ferreira, comandando a décima região, foi encaminhada à assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, adjunta jurídica, para análise e eventuais providências. Requerimento 6.748, de autoria deste deputado, da deputada Laura Serrano, deputado João Leite, informando que o pedido de providência para a formação de uma força-tarefa, com vista a realizar um trabalho de acompanhamento, monitoramento, prevenção e repressão qualificada, de forças e cabos de energia e de serviços, de telecomunicações e equipamentos associados, foi encaminhada à assessoria da Procuradoria-Geral, adjunta jurídica, para análise e eventuais providências. O FIS da senhora Cláudia Márcia Valente, de Paiva, agente administrativo da Corredoria Regional da Polícia Federal, Superintendência Regional de Polícia Federal, prestando informação relativa ao requerimento 6.314, de autoria deste deputado, informando que os fatos relacionados à segurança e à guarda dos Palácios da Liberdade Mangabeira, diante de denúncia, segundo as quais estariam adotando procedimentos para retardar a ação da Polícia Federal no cumprimento de eventuais mandados judiciais, enquanto o senhor Fernando Pimentel, governador do Estado à época, e a senhora Carolina de Oliveira Pimentel, se dispôs de investigar as operações econômicas, estão sendo apurados em enquete policial em andamento na superintendência e tramitem, sob segredo de justiça. O ofício do senhor Gustavo Henrique Wighta Tostes, secretário adjunto da Secretaria de Justiça e Segurança Público, prestando informações relativas aos requerimentos. 6.500, 2020, autoria desde a deputada da deputada Silvia Viola, do deputado João Leite, encaminhando cópia dos contratos de congestão celebrados pela Secretaria com as empresas privadas que realizam a gestão das unidades sociificativas, patrocínio e passos, informando que a Secretaria não dispõe da lista dos processos trabalhistas que tem como partes processuais tais empresas, pois, de acordo com o Decreto 47.132, de 2017, o pagamento e remuneração de equipe contratada pela OSC, com recursos da parceria, não gera vínculo trabalhista com a administração pública do Poder Executivo Estadual. 6.745, 2020, autoria da deputada Ana Paula Siqueira, informando que quatro entidades encaminhadas, encaminharam propostas dos processos de seleção para a celebração do contrato de congestão de 12 unidades sociocativas do Estado e que estão com relação... E que, com relação às visitas técnicas, o polo de evolução de medidas, sócio-educativos realizou visita à CSE Lindeia, à CSE Santa Helena, à CSE Ipatinga, ressaltando que a realização dos visitas técnicas não é obrigatória, mas para a apresentação das propostas, todavia, sua ausência implica em aceitação das condições. Requerimento 6.747, 2020, autoria da deputada Ana Paula Siqueira, informando que até o momento constam 57 adolescentes e 226 profissionais confirmados para a COVID no âmbito do sistema sócio-educativo, totalizando 268 pessoas confirmadas desde 16 de março de 2020. Com relação às medidas de prevenção e cuidados com a saúde, adotados em 20 de 3 de 2020, foi publicada a portaria que aplica ao sistema sócio-educativo as medidas necessárias para o congeniciamento da pandemia, entre outras medidas citadas. 6.748, 2020, de autoria da deputada Laura Serrano e deputada João Leite, informando que no dia 22 de maio de 2020 foi promovida a reunião da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e os responsáveis das Forças Estaduais de Segurança Pública e da CEMIG, na qual obteve como dirigência disposição e atuação por parte da SEJUSP em reforçar as ações de inteligência e monitoramento dos furtos e cabos subterrâneos e de material em subestações de energia com aproveitamento da estrutura do Centro Integral de Comando e Controle em sinergia com o sistema de câmaras de segurança da CEMIG, sendo que esse esforço conjunto tende a aumentar a capacidade e tempestividade da resposta às ocorrências dessa modalidade criminosa e melhorar o potencial da repressão qualificada aos grupos delinquentes atuantes. 6.942 de 2020, autoria da deputada Ana Paula Siqueira, informando que não é de conhecimento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública a existência de agentes penitenciários e associativos em desvio de função. Cópia dessa resposta, 6.942 aqui, para mim e para o deputado Gustavo Santana. 6.944 de 2020, autoria da deputada Ana Paula Siqueira, prestando informações sobre a regulamentação das carreiras de técnico especialista e dos médicos do sistema prisional e sócio-educativo. Faça-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indago a luz, deputado João Leite, se está nos ouvindo. A presidência solicita a área técnica que libere os microfones dos deputados. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através deste, comunicar a Vossa Excelência e possibilidade de comparecer na audiência pública da Comissão de Segurança Pública do dia 27 do quadro 2021, às 9h30, em virtude de outro compromisso previamente agendado no mesmo horário. Atencibo os meus agradecimentos e renovo os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Sheila Aparecida Pedrosa de Melo, deputado estadual, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Sobra a mesa os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior. Deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada audiência para debater as apreensões de veículos durante o período da pandemia em desacordo com o inciso 3, artigo 15 da Lei 23.631 de 2 de abril de 2020. Requerimento do deputado Gustavo Santana. Deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, doutor Joaquim Neto e Silva. Em Belo Horizonte, é o delegado regional doutor Amaury Tomás Tenório de Albuquerque, em Pedra Azul, pedido de providência para agilizar a apuração da morte da dentista Ana Luíza Dompsin, ocorrida no dia 23 de março de 2021 no município de Divisa Alegre, confiante na costumeira e seriedade e competência da Polícia Mineira. Aguardamos o pronto atendimento. Requerimento de autoria da deputada delegada Cheira, deputada que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado a ser o regimento interno, seja formulado voto e congratulações com o doutor Gustavo Adélio Lara Ferreira, doutor Dego Candian Alves, doutor Yuri Bueno Campos, senhor Marcos Vinicius, Marcos André Dias, Seródio Melo, senhor Pedro Augusto Moraes Carvalho, o senhor Hugo Elias de Lima Diniz, senhora Giannini Maradeia Medeiros, senhor Paulo Daniel Santos, senhor Washington Luiz Caneschi e o senhor Rony Luccarelli, pela prisão de suspeito por ter praticado um roubo em uma joelaria em Rio Pomba e pelo desmantelamento da quadrilha suspeita de praticar roubo à mão armada na região da Zona da Mata. A presidência vai aprovar o requerimento. Peço a assessoria da comissão, a Flávia Pinheiro, para certificar se esse requerimento, não houve algum outro requerimento de autoridade desse deputado em duplicidade. Mas vamos submeter a aprovação também. As deputadas e deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno, seja realizada a audiência pública para analisar os dados do último ano relativos aos crimes de pedofilia no Estado de Minas Gerais e debater sobre a necessidade de implementação de políticas públicas específicas no combate e na prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nesse momento de pandemia COVID. Assine o requerimento. A delegada Cheira, a delegada Celise da Viola, o deputado Gustavo Mitre, Ione Piero. Outro requerimento. Também do deputado João Leite, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o chefe do 2º Departamento, César Augusto Monteiros, chefe do 7º Departamento, Flávio Tadeu, o delegado regional de Betim, Marcelo Calho, delegado regional em Divinópolis, Cleovaldo Marcos Pereira, delegado João Marcos do Amaral Ferreira, e Leonardo Moreira Pio, inspetores regionais Pérex Viana e Roni Adriano dos Santos, inspetores em Itaúna, André Leite, escrivão em Itaúna, Fernando Gonti, escrivão em Betim, Frederico Ferreira, investigadores em Itaúna, Thalita Câmara, Edmar Souza, Washington Rezende, investigadores em Betim, Rodrigo Stavallos, Lucas Oliveira, Pedro Andrade e Heloís Araújo, por na manhã desta sexta-feira, dia 12 do 3, ter realizado a operação de visa em combate a crimes contra a vida ocorrida em Itaúna. A ação realizada na cidade de Betim resultou na prisão de um homem de 19 anos, suspeito de latrocínio, tentado e outro consumado. A tentativa de latrocínio ocorreu no dia 3 de agosto de 2020, quando uma mulher de 25 anos foi abordada pelo suspeito. Outro requerimento da deputada, delegada Cheira, que seja realizada audiência pública para debater a proposta do governo do estado de retirada do DETRAN da Polícia Civil do estado de Minas Gerais. Outro requerimento da deputada, delegada Cheira, seja formulado voto de concatulações com os policiais pela prisão do acusado homicídio da enfermeira Priscila, que foi assassinada com requinte de crueldade, encontrada abandonada no estado do município de Paba. É querendo que seja dada ciência à manifestação, chefe da Polícia Civil, ao chefe do departamento, Gilberto Simão de Mello, e ao delegado regional da Polícia Civil, conforme relação dos policiais em constante no requerimento. Outro requerimento da delegada Cheira, nos termos regimentais, seja formulado voto de concatulações do delegado regional de Araxá, Vitor Hugo Eisler, ao delegado rural de Araxá, Tiago Cruz Ferreira, e ao inspetor Paulo de Tarso Versosa, aos investigadores, Hilton José Lima, Fábio Ponciano, Duarte, Douglas Santana da Silveira, Rodolfo Xavier, Floride Castro, Amanda Livre Santos, e os escrivães, Heitor Montandon, Josiane de Helene Ribeiro e Adriana Maria Almeida, pela realização pela Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, da segunda fase da Operação Ferro Bruto. Requerimento retificando do deputado Eli Grilo. Requerimento do deputado João Leite. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência que o senhor regimentais seja formulado voto de concatulações com juízes das execuções criminais da comarca de Contagem. Doutor Wagner de Oliveira Cavalieri, pela doação dos celulares apreendidos durante a realização no presídio Nelson Gria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para a Rede Educação Municipal de Belo Horizonte. Ao todo, 461 aparelhos foram doados. Os celulares passaram por avaliação e reparo técnico para ficarem aptos ao uso. Requerimento do deputado Gustavo Santana. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência para debater as medidas de enfrentamento ao feminicídio no Estado de Minas Gerais. Requerimento da delegada Cheira, seja formulado voto de concatulações com os militares do Corpo de Bombeiros pela bravura ao realizar o resgate de um homem de 47 anos no Rio Arrudos, em Belo Horizonte. Requerimento da delegada Cheira, seja formulado voto de concatulações com os policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte pela conclusão do inquérito e prisão do dono de lojas e roupas de um shopping popular de Belo Horizonte que é acusado de assédio sexual e estupro de clientes e funcionárias. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim em todos os requerimentos, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. A presidência passa a presidência... A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Gustavo Santana para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja realizado a audiência para debater os desvios dos repassos da contribuição patronal de responsabilidade dos Estados Unidos-Gerais ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM. Você disse que a receita do IPSM é composta pelas contribuições patronais dos segurados e de outras receitas no termo da Lei 10.366, de 28 de dezembro de 1990, todavia não obstante citado o dever legal dar-se à respectiva verba, aplicação de verba daquela estabelecida em lei em que frisa corresponde, inclusive, ao tipo penal previsto no artigo 315 do Código Penal. O desvio desse valor, além de gerar graves consequências à prestação de assistência à saúde dos militares, reflete na capacidade operacional desses servidores de garantir a segurança e a ordem pública, assim como se dando o exposto, quanto com o apoio dos pais para aprovação do requerimento e, para tanto, seja convocado o secretário-geral do Estado, o senhor Matheus Simões de Almeida. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça, pedido de providência para que os valores pagos a título de pena, de prestação pecuniária, sejam destinados preferencialmente aos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, CONCEPS, pelas entidades sem fins lucrativos, que se preocupam com o bem-estar à lei e com a segurança pública como um todo. Salienta-se que a Resolução 5.4.2012 do Conselho Nacional de Justiça determina que respectivos valores, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, devem ser aplicados em atividade de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, ou seja, devem atender às áreas vitais relevantes de coisa social. Outro requerimento é que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido por evidência para que no prazo de validade do certame regido pelo edital seja prorrogado, de modo a permitir o CFS-CST-SP 2020, de modo a permitir o aproveitamento dos candidatos aprovados por excedente. Ressalta-se que a Lei nº 23.683, de 7 de agosto de 2020, possibilitou a suspensão do prazo de validade dos concursos até o fim do estado de calamidade, a qual foi prorrogado pelo decreto. Outro requerimento. Os deputados que subscrevem e requerem de vossa excelência os termos regimentais seja designada reunião desta comissão para entrega de votos e concaturações ao sargento Heródine de Freitas Muniz pela atitude de reverência durante exercícios de ordem unida realizado no dia 17 de março de 2021, na 11ª Companhia PM em Montes Claros, diante dos postos quanto com apoio dos pares. Outro requerimento. Seja encaminhado ao Governador do Estado e aos membros da COFIN e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que a validade do concurso público para provimento dos cargos de delegados de 2018 seja prorrogada antes do dia 28 de abril, tempo final do edital. Outro requerimento. Seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que, em primeiro lugar, reavaliar a solicitação anterior e convocar os excedentes do concurso designado para a seleção do CFO-PM 2020. Outro requerimento. Seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para que os cargos que ingressam à cooperação em 2005 sejam também convocados para o curso especial de formação de sargento em 2021, tendo em vista que, nos termos do memorando circular 10.018.3 de 2021 do Estado-Maior da Polícia Militar, o curso se iniciará na modalidade de ensino à distância. Outro requerimento. Seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que as ocorrências originárias do destacamento da Polícia Militar do município de Ponto Chico sejam encerradas durante e após o expediente da delegacia de polícia sediada na cidade de Pirapora. Outro requerimento. Seja encaminhado aos membros da Comissão de Promoção de Praça, CPP, pedido de providência, pedido de informações sobre a deliberação acerca da promoção do cabo Fábio Pereira Lima, com o objeto de requerimento 7.555, 2020, no qual solicitou o reconhecimento de seu ato de bravura. Outro requerimento. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Polícia, Secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, pedido informações sobre os registros de ocorrências, conforme consta os números, em nome de Flávia, Caroline e Andrade Heller, em complementação ao ofício 32 de caminhada a esta, em resposta ao requerimento 6.179, citado o requerimento. Outro requerimento. Seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para que deem publicidade aos atos que suspendam e ou prorrogam os concursos públicos para o curso de formação de soldados, as diretivas instituições, garantindo o acesso à informação aos candidatos excedentes em mencionado certames. Outro requerimento. Seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e pedir providência para que seja concedida a promoção por ato de bravura aos policiais Cabo Henrique Santos Araújo e soldado Raíssa Ismerina Soares de Oliveira, felicitosa e corajosa atual na data de 3 de março de 2021, quando salvaram a vida da idosa Edir Prestes a guiar em meio ao incêndio que ocorreu em sua residência na cidade de São Francisco. Esses são os requerimentos, Brasil. Outro requerimento também é que seja formulado o voto de congratulações com os senadores e os deputados federais eleitos por Minas Gerais e os deputados estaduais, conforme lista anexa, pela destinação de emendas parlamentares para a compra de 645 viaturas para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É que era ainda que seja dada ciência, manifestação aos senadores do Senado Federal, aos deputados federais eleitos por Minas Gerais na Câmara dos Deputados e aos deputados estaduais, ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. São os requerimentos, senhor presidente. Vamos colocar os requerimentos em votação, como vota o deputado Bruno Engler. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite. Sim. Como vota o deputado João Leite. Enquanto o deputado João Leite abre. Deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. O deputado Gustavo Santana também vota sim. Agora eu passo de volta. Todos os requerimentos já foram aprovados. Agora eu devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Comunicação do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro José Alves Viana, ex-deputado nesta casa. Aprezado, senhores. Aprezado. Senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro José Alves Viana, agradeço o convite para participar da audiência e se realizará por meio de videoconferência dia 27 de abril, terça-feira às 9h30 horas. Devido a compromisso assumido anteriormente, não poderá participar. O chefe de gabinete da presidência, Carlos Alberto Pavão, ao vir, irá acompanhar os trabalhos. Está registrado a comunicação do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Achei que os senhores iam trazer o café. Para. Obrigado. 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 Adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública neste ato, representando o doutor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Obrigado à presença, doutor Jefferson. A presidência regista agradece a presença do doutor Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na esfera infracional de BH e cooperador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando o doutor Jaba Soares, procurador-geral de Justiça do Ministério Público. A presidência regista agradece a presença do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Sociedificativo de Minas Gerais, o síndice Zeng, do senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato de Auxiliares, Acidente e Analista do Sistema Prisional e Sociedificativo. Do senhor Fabiano Neves Alves Pereira, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico do Instituto ELO, representando o senhor Gleyber Gomes de Oliveira, diretor-presidente do Instituto ELO. Do senhor Gilberto de Souza, agente de segurança sociocatio. Leonardo Teles Lima, agente de segurança sociocatio. Juliano Augusto Viana, agente de segurança sociocatio. Luzana de Assis Moreira, agente de segurança sociocatio. Samuel Martins Cardoso, agente de segurança sociocatio. Adriel Almeida Ferreira, agente de segurança sociocatio. Fernando Inácio Dias, assistente executivo de defesa social, unidade sociocatio de Uberaba. Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior, agente de segurança sociocatio. Luciana Mara de Freitas Souza, superintendente de gestão administrativa da SEJUSP. Essa se faz presente no plenário, no plenarinho do auditório, acompanhando o senhor Bernardo Pinto Coelho Naves. A presidência indaga ao senhor Bernardo Pinto Coelho Naves se deseja fazer uso da palavra nesse momento ou, mais adiante, após ouvir os demais pessoas que aqui se encontram listadas. Especialmente os deputados e, principalmente, os sindicatos e os próprios agentes. Eu sugiro que o senhor possa ouvir primeiro, até para que a gente não fique aqui num ping-pong. Concordo, deputado. Ok. Presidência, passa a palavra ao deputado João Leite. Quer falar primeiro ou fala primeiro? Você também é autor do requerimento. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite, que também é autor do requerimento. E, antes mesmo, deputado João Leite, vossa excelência, eu queria só apenas reavivar aqui um pouco a memória. Nós tivemos, e estou, inclusive, aguardando a presença do líder do bloco do governo, o senhor deputado Raul Belém. Deputado Raul Belém é líder do bloco do governo, e nós estamos aguardando a presença dele, ou presencialmente, ou a participação remota. Porque o que nós trataremos dessa reunião é o deputado Raul Belém, a doutora Sara Auricho, a doutora Laura Speyer, a assessora do bloco, Daniela Baracho, são partícipes de um encontro deste parlamentar, o deputado Raul Belém, e assessores do governo, juntamente com o senhor Bernardo Pinto Coelho Naves, durante a tramitação do PL 2150, transformado, deputado João Leite, na Lei 23.750, de 18 de dezembro de 2020. Lembrando, deputado João Leite, ao trabalharmos junto ao presidente Agostinho Patrus, pela aprovação da matéria, o deputado Gustavo Santana, este deputado, vossa excelência, e outros parlamentares, mas, principalmente, nós, aqui da Comissão de Segurança Pública, nós insistimos para que o governo não fizesse uma demissão em massa. Tivemos matéria publicada no jornal O Tempo, em que o próprio secretário, o então secretário de Planejamento e Gestão, o doutor Otto Levy, fez um apelo à Assembleia para que a Assembleia aprovasse aquela matéria o mais rápido possível. E, assim, deputado João Leite, nós, de forma muito especial, o deputado Gustavo Santana, vossa excelência e este deputado, fomos ao presidente Agostinho Patrus solicitar a agilidade na tramitação dessa matéria. E, durante as tratativas, deputado João Leite, vários foram os apelos dos agentes sócio-educativos e agentes e os policiais penais, e outros servidores de outra área, meio ambiente, educação, saúde, necessitando da aprovação dessa matéria para que os seus contratos pudessem ser renovados e o Estado ter a sua capacidade de resposta no momento de trabalhar pela política pública de cada setor. Mas nós tivemos uma surpresa muito desagradável, deputado João Leite. Parece que a subsecretaria, a Suázia, esperou a Assembleia entrar de recesso para iniciar uma série de atrocidades nessa pasta, em detrimento dos servidores de contrato. E nós fomos acionados, deputado João Leite, durante o recesso parlamentar, a vossa lembra, lembra muito bem, muitos, por muitos, agentes sócio-educativos. Eu vou passar a palavra à vossa excelência, eu fiz aqui apenas essa introdução, porque precisamos resgatar um pouco o que aconteceu e o que foi tratado, e o que foi descumprido pelo governo do Estado. Vossa excelência tem a palavra, deputado João Leite. Obrigado. Chegou. O pessoal não falha, não, chegou aqui. Deputado Gustavo Santana, nosso secretário da política sócio-educativa, deputado Sargento Rodrigues, como sempre, preciso na memória, essa parte técnica também, da questão da segurança pública. Não entrarei nessa parte, porque ele domina, mas eu queria entrar numa outra situação, e que sua senhoria, o secretário, entende bem, já que também é policial. Entende bem e lida hoje com algo que, para todos nós, de alguma forma, é novo. Nós tínhamos, até pouco tempo, eu estou falando de 1993, mais ou menos, nós tínhamos aqueles jovens que viviam nas ruas, de Belo Horizonte, de grandes cidades, eram jovens que, de alguma forma, usuários, dependentes, autores de furtos, mas, sua senhoria, sabe que hoje nós temos outra realidade. Sua secretaria hoje trata com jovens deputados Sargento Rodrigues, que fazem parte do PCC, fazem parte de grandes organizações criminosas. e eu temo, nesse momento, secretário, de que nós entremos numa visão, uma visão um pouco romântica, uma visão da esquerda, de que nós continuamos com aqueles meninos. Eu fui secretário de esporte de Belo Horizonte e eu fiz um time com esses meninos de rua. E foi impressionante ver a evolução criminal daqueles meninos, porque eles eram usuários, dependentes, levávamos esses meninos para treinar futebol, eles gostavam. E, passados alguns anos, eu me assustei com camisa 10 do time, na televisão, mantendo uma família refém, cometendo um crime que, antes, ele era incapaz de fazer. Mas houve toda uma organização criminosa que o buscou, que o trouxe para aquela organização e fez daquele menino, fez nele uma transformação impressionante. Viu outros morrerem. Eles eram meninos. Mas houve uma grande transformação e, nesse momento, eu sei que o senhor acompanha, nós temos uma grande transformação no perfil desses jovens. Talvez o maior exemplo que nós temos seja o do Champinha, que nunca vai poder ser solto. com 16 anos, ele mata um casal de namorados, cruelmente. E, até hoje, nenhum psiquiatra teve coragem de dar um parecer de sensação de periculosidade para ele. Encontra-se preso até hoje. Então, nós entramos por um caminho preocupante, um caminho de achar que esses jovens que estão hoje sob a sua guarda são ainda aqueles jovens do time de menino de rua de Belo Horizonte. Não são mais. Infelizmente, não são mais. Eles foram cooptados por organizações criminosas. Eu sei que nós não temos ainda a situação do Rio de Janeiro, aquele domínio, mas estamos aproximando, estamos chegando. No meu tempo, na Vila Oeste, no tempo do Sargento Rodrigues na cabana, a gente meninos, os nossos heróis eram os jogadores de futebol. Do Alvorada, da Vila Oeste, lá do Vista Alegre, esses eram os heróis. Hoje é quem tem um menino que tem uma macaca. É o menino que tem uma metralhadora, ele é o herói lá da nossa região, daquela região que eu fui criado, me tornei jogador de futebol, filho de um policial civil. Sabe, secretário, qual foi o momento mais difícil da nossa vida? Cinco filhos. Somos cinco irmãos. Foi quando a polícia resolveu transferir meu pai para Juiz de Fora. Meu pai deixou minha mãe e cinco filhos e foi morar em Juiz de Fora. nós nem sabíamos o que era Juiz de Fora. Crianças. Cinco crianças ficaram com minha mãe. Foi um tempo difícil para minha mãe e para todos nós. Nós corremos risco. Meu pai era policial numa vila, morávamos numa vila e a nossa família ficou à mercê dos adversários do meu pai. Pessoas que ele prendeu, pessoas que ele levou à cadeia e nós ficamos desse jeito. Quais são as reclamações que chegam para nós, secretário? Se cair, eliminar. vai acontecer o que aconteceu com a minha família. É duro. É duro. Eu quero que o senhor sinta, como policial civil, o que minha família sentiu. Dois aspectos do que está acontecendo hoje gravíssimos. o primeiro é entregar para o civil a guarda de pessoas com trajetória criminosas e ligadas a organizações criminosas. Tem 16 anos, Champinha tinha 16 anos quando ele cometeu aquele crime. Nós temos laudos de cessação de periculosidade desses meninos que se envolveram hoje. Eles têm uma marca. Estão lá com você, secretário. eles têm uma marca, eles pertencem a uma associação, uma organização criminosa. Esse é um aspecto do que está acontecendo. Nós não aceitamos a entrega da guarda de jovens com essa trajetória ligados à associação criminosa e não aceitamos. Eu vou sentir na pele a transferência. Eu tenho obrigado muito com a polícia civil. Eu tenho falado com eles. Não separa família de policial, de servidor público. Não pode ser feito isso. Isso não pode ser feito em todos os sentidos. Mandar o pai para 250 quilômetros, foi o nosso caso, e nós ficamos sozinhos à mercê do crime sem o nosso pai. Então, esse é um aspecto gravíssimo. A Constituição é clara. O chefe da polícia civil falou comigo, muda a lei. Eu não tenho que mexer em lei. Eu e o Rodrigo estamos fechados nisso. A Constituição é clara. a família terá proteção especial do Estado. Do Estado. Se o Estado não protege os seus servidores, como é que nós vamos acreditar nesse Estado? E o outro aspecto é esse. Não se entrega segurança pública para privado, para civil. Te pertence. o senhor é um delegado. O senhor não pode abrir mão daquilo que a Constituição te deu. Não dá para fazer um delegado mais de calça curta. O delegado é formado. O delegado, ele é do Estado. Nem é de governo. Ele é do Estado. O policial é do Estado, não é de governo. Nós já vivemos isso aqui também já. Enfrentamos. Sobre a liderança do deputado Sargento Rodrigues, enfrentamos essa questão. É inaceitável. Então, eu queria ficar nesses dois aspectos do que está acontecendo. Eu sei que o senhor tem que remeter a outros, não é? Mas, com a sua formação, o senhor pode convencer os outros do governo que essas duas coisas, especialmente, além da legislação, portaria, não muda a lei. Lei não muda a Constituição. Portanto, eu queria levantar esses dois aspectos Sargento Rodrigues já levantou o aspecto mais técnico. A Assembleia Legislativa não pode aceitar uma legislação aprovada por 77 deputados, passada em dois turnos, passada pelas comissões. Isso aqui é um poder. É o poder que representa o povo. Nós não podemos aceitar isso, não é? Não tem nada pessoal. técnico e é também da própria vida. E, talvez, o senhor, secretário, seja um exemplo vivo. O senhor não abre mão da sua arma. O senhor não entrega a sua arma. Eu vejo o debate sobre arma para sócio-educativo hoje. Não é possível você mandar para casa uma pessoa dessa e dizer vai com Deus, hein? E aí ele enfrenta um desses jovens que pertencem a uma organização criminosa. É crime fazermos isso. Eu lembro quando meu pai aposentou na polícia e ele manteve a arma dele. E um dia perguntaram para ele mas você anda armado ainda? Ele falou assim mas eu prendi tanta gente tem tanta gente que não gosta de mim porque eu prendi porque eu enfrentei eu agora vou abandonar minha arma uma vez policial sempre policial. Na minha carreira no exército ah se você perdesse a sua arma cadeia era cadeia você não pode abandonar a sua arma. Então essa é a minha manifestação espero que o senhor leve essa mensagem não é? aqueles que estão discutindo esse tema dentro do governo tem algumas coisas que são elas são não tem como passar por elas. Primeira questão da legislação por mais poder que só tenha a sua portaria a sua resolução não ultrapassa a legislação aprovada por uma assembleia e sancionada pelo governador do estado. e a outra questão é a questão da família é a questão do momento que nós estamos vivendo e que o senhor tem que falar não é? Ou senão nós vamos requisitar requisitar não é? Quem são esses jovens hoje que os nossos agentes sócio-educativos e o senhor e sua equipe convivem com eles? qual que é o risco para a sociedade? Falei demais mas creio que transmiti o meu sentimento tem coisas que eu acompanho a segurança pública que é um direito humano inviolável não é? Não tem como mexer o direito à vida tá ligado? O direito à vida eu pertenço a essa comissão com todos esses sentimentos e eu espero que o senhor seja um parceiro da comissão de segurança pública e desse sentimento que eu imagino a carreira do senhor como policial o senhor sente as mesmas coisas que o deputado sargento Rodrigues sente e que eu sinto como filho de policial não é? e que enfrentei o que é seus seus colegas hoje sócio-educativo estão enfrentando correr no rio de viver a 300 quilômetros de suas famílias de seus filhos é lamentável é Rodrigo está lembrando que até 500 ele sempre mais preciso do que eu nos números muito obrigado presidente agradecemos a participação do deputado João Leite deputado João Leite eu só gostaria de lembrar de relembrar alguns colegas deputados que estão nos acompanhando deputado Bruno Engler deputado Gustavo Santana os demais colegas deputados que acompanham o doutor Jefferson Botelho o doutor Márcio Rogério que é muito importante a presença dele aqui porque o Ministério Público tem um papel importante especialmente nesta audiência pública e obviamente o papel importantíssimo dos deputados que detêm a competência legal de fiscalizar os atos do Poder Executivo deputado João Leite vossa excelência fez aqui uma abordagem como sempre vossa excelência muito tranquilo muito sereno nas posições de vossa excelência nossa preocupação deputado João Leite se deu desde o primeiro momento nós realizamos uma audiência pública no dia 3 de novembro de 2020 e aqui nesta audiência pública deputado João Leite queria que o doutor Jefferson Botelho que está nos ouvindo entendesse essa minha fala no dia 3 de novembro doutor Jefferson Botelho ainda não era o secretário adjunto de 2020 nós fizemos uma audiência pública e questionamos o próprio Bernardo Pinto Coelho Naves a época que junto com o secretário Mara Araújo se era possível terceirizar o poder de polícia se era possível terceirizar o que nós que somos da área policial entendemos como núcleo do mandato que é a força porque o Instituto Elo ele pode prestar determinados trabalhos ao Estado sim como a gente tem aqui o histórico ele já prestou trabalho no chamado fica vivo programa de uma política pública criada durante o primeiro mandato do ex-governador governador Aécio Neves uma política pública muito importante do campo da prevenção social e que o Instituto Elo se enquadra até muito bem nesse perfil mas ao terceirizar o poder de polícia o monopólio de força e entregar ao Instituto Elo a uma pessoa um civil que não é servidor que não tem carreira e que certamente não foi treinado eu pergunto deputado João Leite pergunto aqui ao nosso doutor Jefferson Botelho que está nos ouvindo é possível doutor Jefferson Botelho o senhor que é estudioso da matéria professor na área penal é possível o agente privado fiscalizar e dar busca naqueles que visitam o centro de internação essa é a primeira indagação é possível os monitores do Instituto Elo dar busca no alojamento para encontrar celular armas drogas ou às vezes uma serra como tantas entram no setor prisional é possível doutor Jefferson Botelho é possível em caso de rebelião os monitores do Instituto Elo fazerem deputado João Leite o uso da força da força progressiva para conter o motinho a rebelião dentro da unidade sócio-educativa eu deixo aqui essas indagações ao nosso iluso professor o doutor Jefferson Botelho se é possível do ponto de vista legal que esses monitores exerçam essa função em substituição aos agentes de segurança sócio-educativo esse é um questionamento porque o meu entendimento é que não doutor Jefferson não se terceiriza poder de polícia que é o poder de fiscalizar e muito menos o monopólio de força porque esse somente agente do estado pode fazer uso e aí obviamente por delegação por lei existe uma lei que prevê isso existe leis no conjunto do arcabouço jurídico tanto do ponto de vista constitucional infra constitucional constituição estadual e demais leis deputado João Leite que determina e que vai delinear essas funções então nós sabemos que é possível exercer parceria público-privada mas determinadas funções como foi aqui o caso de Neves mas não na atividade de fim deputado João Leite agora eu estou ainda aguardando espero que o assessor Zé Alberto possa localizar o deputado Raul Belém porque a indagação que eu quero fazer ao senhor Bernardo Pinto Coelho Naves eu quero fazer na presença do deputado Raul Belém porque ele foi partícipe de uma reunião e essa reunião é muito importante que os agentes sócio-educativos que estão nos ouvindo que estão acompanhando e estão participando possam ouvir claramente as palavras do deputado Raul Belém que foi a pessoa em nome do governo em nome do governo que fez o apelo para que o projeto pudesse ser aprovado e para que fosse atendido o pedido espero que o assessor Zé Alberto localize o deputado Raul Belém para que a gente possa eu não vou aqui deputado João Leite delongar na minha fala porque a presença do deputado Raul Belém ela é importante para o questionamento que eu farei ao o senhor Bernardo Pinto Coelho Navesky aqui se encontra para prestar os esclarecimentos vamos passar a palavra também estão presentes Alessandro de Jesus Sampaio agente de segurança sócio-educativo e Wendel Gomes da Silva eu vou perguntar primeiro aqui ao doutor Jefferson Botelho e eu pediria assessoria técnica se o senhor deseja fazer uso da palavra nesse momento ou o senhor aguarda os agentes sócio-educativos e os sindicatos os dois sindicatos fazerem uso da palavra para que o senhor possa manifestar posteriormente indago e desejo um bom dia ao doutor Jefferson bom dia senhoras e senhores eu gostaria de me dirigir a todos gostaria inicialmente cumprimentar a colenda comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais gostaria de cumprimentar publicamente sargento Rodrigues meu irmão meu irmão de farda parlamentar de eternas lutas na caserna cumprimentar também o deputado João Leite grande ser humano os quais eu tive o prazer de dividir grandes e importantes discussões no campo da segurança pública do Estado de Minas Gerais enquanto superintendente de investigações e polícia judiciária do Estado de Minas Gerais eu gostaria de me dirigir também ao deputado Bruno Engler o nosso respeito o nosso reconhecimento pelo profícuo trabalho prestado ao povo mineiro dirigir também a palavra ao nobre deputado Gustavo Santana nossa admiração pela dedicação parlamentar sempre presente também no Vale do Mucuri na minha querida Teófilo Ottoni um abraço respeitoso ao doutor Márcio Rogério de Oliveira promotor de justiça quem muito dignifica o Ministério Público do Brasil e aí eu gostaria de pedir a vênia ao deputado Rodrigues para externar a minha eterna gratidão pelos ensinamentos acadêmicos em sala de aula do doutor Márcio Rogério eu estive aluno dele no curso de direito na Fundação Educacional Nordeste Mineiro na FENORG lá em Teófilo Ottoni doutor Márcio Rogério além dos conhecimentos jurídicos eu aprendi o valor da ética eu aprendi de forma insofismável o valor da moral o valor dos direitos humanos em sala de aula naquelas noites ali no bairro Grão Pará em Teófilo Ottoni o comprometimento social a sua honradez muito obrigado doutor Márcio Rogério não somente pelos ensinamentos do Instituto da Conexão da Continência lá do artigo 76 do Código de Processo Penal a questão da conexão intersubjetiva objetiva instrumental mas sobretudo pelos ensinamentos de vida a minha eterna gratidão e por isso eu faço isso publicamente porque Sargento Rodrigues a gratidão é a alma do coração e quem não tem gratidão não tem coração cumprimento também o doutor Bernardo Naves subsecretário de atendimento sócio-educativo gostaria de enfatizar o nosso apreço aos representantes sindicais presentes nessa sala virtual tão importantes para a edificação de direitos dos servidores para salvaguardar todos esses direitos fiscalizar também o agente público no exato cumprimento da lei agradecer também a todos os presentes aqui em especial os servidores do sistema sócio-educativo aqui em Minas Gerais e gostaria também deputado João Leite de agradecer os demais deputados que estão presentes e cumprimentar carinhosamente os servidores administrativos desta casa legislativa hoje faz exatamente 84 dias que nós estamos laborando na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais prestando assessoramento ao nosso secretário Rogério Greco neste ato representando o doutor Rogério realmente um ser humano incrível que tem prestado um trabalho já profícuo à frente da pasta dizer do nosso compromisso inarredável dos princípios reitores da boa administração pública sobretudo o Sargento Rodrigues e demais colegas velar diuturnamente pelo cumprimento do princípio da legalidade que está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal e praticamente é aquilo que conduz a nós agentes públicos agentes políticos agentes administrativos seja da administração pública direta indireta fundacional de todos os poderes sobretudo de todas as esferas de governo então essa legalidade ela representa sobretudo dois significados distintos o primeiro aplica-se aos administrados isto é as pessoas e as organizações em geral conforme dispõe o artigo 5º inciso 2º da Constituição Federal norma de caráter imperativo de direito fundamental cláusula pétrea que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei dessa forma meu colega de farda meu colega do direito castrense da polícia militar dos interesses da sociedade para os administrados tudo aquilo que não for proibido é permitido agora num segundo momento essa legalidade ela é aplicável de forma cogente imperativa a administração pública tudo isso decorrente desse artigo 37 da Constituição impondo a atuação administrativa somente quando houver permissão legal por esse motivo ele costuma a ser chamado de princípio de legalidade estrita ou seja ao agente público faça tudo aquilo que a lei determina tudo aquilo que a lei permite o agente público ele não pode se basear naquilo que a lei não proíbe mas pautar sua conduta naqueles valores que a lei determina que ele faça enquanto agente público defensor de um cargo nessa administração pública e aí em se falando de administração pública que eu não vou tomar muito tempo dos senhores porque nesta sala nós temos pessoas com expertise nesse assunto que foi proposto evidentemente próprio doutor Márcio Rogério a Assembleia Legislativa a SEJUSP ora representada pelo subsecretário doutor Bernardo Naves entender que hoje o perfil da administração pública é aquele perfil de uma nova administração pública que caminha dentro de um sentido horizontal nós tivemos num certo momento sargento Rodrigues lá nos primórdios de ingresso na nossa instituição polícia militar a chamada administração pública patrimonialista aquela em que o bem público ele se confundia com o bem particular ou seja a res pública se confundia com a res príncipes nesse sentido nós tivemos um avanço muito importante que é a chamada administração pública burocrática lá nos idos de 35 com uma reforma administrativa aqui no Brasil que passou essa essa fase de administração pública patrimonialista para se chegar na chamada administração pública burocrática hoje nós temos a chamada administração pública gerencial essa administração pública gerencial ela praticamente é um plus de administração pública lá atrás de um modelo anterior hoje nós temos que além de agir no no âmbito da legalidade nós temos outros princípios importantes como o princípio da eficiência da moralidade e isso é importante para a gente conduzir de forma clara o nosso sentimento de justiça aqui em Minas Gerais para os 21 milhões de mineiros que depositam a confiança e o respeito no agente público e aí eu não gostaria de me alongar nós sabemos que como eu já disse reafirmo nessa sala nós temos grandes grandes agentes que trabalham diretamente na política minoril do Brasil mas só para trazer a colação uma informação bastante interessante deputado João Leite quando o senhor coloca muito bem essa questão lá do Champinha lá em São Paulo e eu tive o prazer de escrever um livro recentemente retratando esse fato junto com colegas lá de Teoflotone e aí eu me recordo muito bem desse homicídio brutal desse casal que saiu para fazer uma aventura numa cidade pequena lá de São Paulo e foi brutalmente assassinado por esse jovem que hoje nós temos a chamada internação não a internação estatutária aquela de 3 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente apregoada pela Lei 8.069 de 90 mas também a internação trazida lá por uma lei de 2001 a Lei 10.216 que trata da proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e direciona um modelo assistencial em saúde mental então esse é um avanço que nós já estamos vivendo naquilo que nós chamamos de administração pública gerencial trazendo e ultrapassando aquele nosso modelo de doutrina do menor irregular aquilo que João Leixo muito bem colocou com muita propriedade antigamente nós tínhamos aquele jovem abandonado menino de rua usuário de craque e na época que foi concebido o código de menores de 1978 professor Márcio Rogério o senhor muito conhece e conhece como ninguém aqui nessa sala na época do Alírio Cavalieri que se protegia unicamente esses menores em situação irregular mas hoje nós avançamos numa política numa doutrina integral a criança e o adolescente cabendo a família ao estado a sociedade ao poder público velar pela integral proteção ao direito da criança o nosso professor sargento Rodrigues me questiona sobre o poder de polícia se pode ser terceirizado se pode ser passado por uma terceira pessoa se pode ser descentralizado na forma da lei 23 181 aqui de Minas Gerais que permitiu essa situação de passar para o terceiro setor essa administração como professor de direito penal que sempre utilizou o poder de polícia a gente conhece esse policy power esse poder de polícia que é muito falado hoje na sociedade brasileira mas pouca gente conhece o poder de polícia a sua acepção dentro de um contexto jurídico na sociedade brasileira primeiro poder de polícia João Leite meu amigo de grandes histórias não só lá de Argirita mas também lá de Teoflotone conversando várias histórias na segurança pública nós sabemos que o poder de polícia ele é tratado eu já estou encerrando Sargento Rodrigues ela no artigo 78 do código tributário exatamente poder de polícia o poder de limitar onde nós temos um conceito autêntico contextual onde a própria lei nos fornece um conceito interpretativo hermenêutico de poder de polícia eu pediria venha para fazer uma leitura considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que limitando ou disciplinando o direito interesse ou liberdade regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente a segurança a higiene a ordem aos costumes a disciplina a produção e do mercado no exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos daí nós temos a concepção de poder de polícia evidentemente que o poder de polícia em atividades essenciais de estado ele Gustavo Santana meu amigo Gustavo Santana ele não pode ser evidentemente passado uma terceira pessoa que não tem essa capacidade de agir de limitar interesse em nome da supremacia do interesse público então nós estamos aqui hoje depois de 84 dias no exercício da função trabalhando em prol do interesse público de forma integrada com a Assembleia Legislativa sobretudo com a Comissão de Segurança Pública então nós estamos aqui à disposição para outras indagações eu vou devolver a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da mesa para que possa conduzir mas nós estamos aqui hoje na secretaria assessorando o professor Rogério para trabalhar diuturnamente em prol dos interesses da sociedade velando sobretudo pela legalidade estrita muito bom dia a todos agradecemos ao ilustre professor doutor Jefferson Botelho Pereira e durante a sua explanação deixou muito claro exatamente deputado Raul Belen que não se transfere nem poder de polícia nem monopólio de força muito menos ao instituto ao instituto ELO que é o instituto objeto central dessa audiência pública que causou um enorme transtorno à vida de milhares de servidores com transferências em até 500 quilômetros de distância então é bom ouvir alguém do próprio governo ouvir alguém que exerceu a função policial por mais de 35 anos na polícia militar e na polícia civil delegado geral de polícia e um estudioso sobre a matéria como é o caso do doutor Jefferson Botelho agradeço a vossa senhoria doutor Jefferson e vou passar a palavra pela ordem aqui à ilustre colega deputada eu só vou pedir aos oradores que a partir de agora nós vamos limitar o tempo porque nós temos muitas pessoas para ser ouvida nessa audiência então passaremos a palavra à ilustre deputada Andréa de Jesus que nos solicitou a palavra pela ordem vossa excelência tem a palavra deputada Obrigada presidente quero aqui saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do socioeducativo da mesma forma eu estendo o cumprimento a toda mesa principalmente ao secretário Bernardo subsecretário primeiro presidente eu não vou me delongar mas acho importante deixar um pouco do que a comissão de direitos humanos eu como presidenta também tem acompanhado o debate e os desafios para a gente preservar a política de atendimento do socioeducativo e aí com isso eu quero parabenizar vossa excelência por essa audiência já começar a comissão com uma audiência organizada só está de parabéns tem um trabalho excelente aqui na casa e é uma referência e eu quero dizer que é importante esse debate que nós já havíamos ouvido o sistema socioeducativo principalmente após a implementação do sistema de congestão precisa de fato a gente acompanhar porque a gente inclusive se posicionou o contrário a isso essa casa também se posicionou em outubro do ano passado após o acionamento dos servidores do socioeducativo nós realizamos uma audiência pública então logo foram publicados os editais discutimos amplamente com servidores sindicatos associações pais familiares e ficou muito nítido de que o Estado ao transferir parte da responsabilidade para uma entidade teoricamente sem frios lucrativos não é esse o debate aqui coloca em risco uma política não estamos sendo levianos mas de fato há um repasse volumoso de recurso que não se justifica se é para reduzir gastos porque a gente está transferindo um volume tão grande para uma entidade que não passou de fato pelo edital o edital acabou não sendo a forma de seleção da empresa seleção da organização da entidade e coloca em risco a política pública a proteção dos adolescentes acho que é essa tônica que nós trouxemos para a Comissão de Direitos Humanos vira todo o serviço de cabeça para baixo servidores antigos formados todos ali preocupados com o encaminhamento e inclusive cobrando algo que é muito caro para a gente que é o concurso público eu sou concursada muitos de nós estão aqui na mesa passaram pelo concurso público sabe o desafio que é a manutenção do serviço sem essa troca constante dos servidores a qualidade precisa passar pelo concurso público então a Comissão de Direitos Humanos sobretudo na audiência pública passou a receber uma quantidade expressiva de denúncias isso continua chegar pelo e-mail da casa por outros canais a partir do servidor de sócio educativo que perpassa desde a má gestão que aí as pessoas também trouxeram vários elementos para debater possíveis irregularidades por parte da administração pública na escolha da entidade por esse motivo apresentamos um requerimento para constituir uma CPI aqui na casa ela foi construída e eu convido os meus colegas que aqui estão os companheiros aqui da casa que assinem a CPI que é a forma mais segura de identificar porque é que a administração pública escolheu diretamente fazer uma escolha direta uma chamada pública ao invés de permitir uma ampla participação já que está caminhando nesse modelo de congestão que a gente também tem esse nome é muito fantasia porque a gente está falando de terceirizar um serviço fundamental que está previsto na Constituição para apurar a irregularidade da contratação da organização de sociedade civil da gestão a remoção e a demissão de funcionários que estão formados capacitados que tinham o contrato em dia não precisavam ter os contratos suspensos a gente conversou sobre isso na sua sala senhor Bernardo e aproveito aqui a oportunidade para reforçar isso a importância da CPI mas nós também acionamos o Tribunal de Contas um requerimento que já foi aprovado aqui na casa para que analise as irregularidades desse edital nós suspeitamos que tem irregularidades e eu acho que o Tribunal de Contas é o parceiro que pode ajudar a gente a identificar isso e por fim é importante a gente dar continuidade nesse debate quero finalizar aqui dizendo que é uma demanda e uma é uma demanda dos familiares é uma demanda dos adolescentes nós não podemos passar por cima do ECA o sócio-educativo não pode ser prisão não pode ter esse formato a gente luta muito para isso a minha oposição ao governo Zema não me tampa a visão de que aquilo que pode ser bom a gente aprova mas nesse momento é impossível caminhar nesse processo de congestão e muito menos nesse formato que não deixa nítido quais foram os critérios adotados pela administração pública para escolher essa entidade que também não tem o questionamento não conheço o trabalho dela dentro do sócio-educativo pode ser que ela seja cumpra bem isso mas a minha defesa é pelo concurso público e pelos trabalhadores intransigentemente quero aqui defender os trabalhadores sócio-educativo e conte comigo deputado sargento Rodrigues para complementar as ações dessa comissão obrigada muito obrigado os colegas deputados André de Jesus as demandas e as reclamações denúncias que chegam a comissão de direitos humanos elas na verdade convergem com as denúncias que foram encaminhadas a comissão de segurança pública sua observação é muito muito pertinente eu inclusive assinei a CPI logo de imediato que foi disponibilizada no Silege conclamo aos demais colegas deputados e deputadas que assinem a CPI da mesma forma que vossa excelência nos levanta suspeitas sobre o instituto também nós levantamos e vamos pessoalmente através com a comissão de segurança pública formalmente ao tribunal de contas do estado essa essa eu diria esse instituto existe algo que precisa ser melhor esclarecido em relação a esse instituto inclusive eu aproveito neste momento antes de passar a palavra a próxima autoridade eu indago ao senhor Bernardo Pinto Coelho Naves se o senhor tem conhecimento se o senhor tem conhecimento se algum membro da direção do instituto elo tem algum grau de parentesco com algum deputado estadual federal com alguns membros da algum dos membros da defensoria pública do ministério público do tribunal de justiça eu queria saber se o senhor tem conhecimento se tem algum grau de parentesco é a direção desse instituto se o senhor tem conhecimento não tem conhecimento deputado bom o presidente se indaga ao doutor Márcio Rogério de Oliveira se o senhor deseja fazer uso da palavra neste momento ou se o senhor aguarda a gente passar a palavra agora aos dois sindicatos e os agentes que estão aqui porque eles têm muitas denúncias a fazer eles têm muitas denúncias que estão que aconteceram com eles que estão acontecendo em relação à cogestão a transferência dessa cogestão para esse instituto elo então indago ao ilustre doutor Márcio Rogério de Oliveira se o senhor deseja fazer uso da palavra neste momento ou se o senhor aguarda a fala desses agentes bom dia deputado sargento Rodrigues bom dia a todos eu vou deixar para cumprimentá-los depois adianto o meu agradecimento ao doutor Jefferson Botelho pelas palavras tão gentis e retribuo dizendo que para mim sempre foi uma grande honra conhecê-lo e acompanhar sua trajetória mas eu gostaria deputado de poder falar após ouvir os agentes e após ouvir o subsecretário Bernardo então eu peço permissão ao senhor para me conceder a palavra mais ao final muito obrigado agradeço o senhor eu também assim entendo que seria melhor até para o senhor poder fazer anotações porque é o que desse deputado André de Jesus as denúncias em relação que chegam a essa congestão são graves e nós a Assembleia e o Ministério Público e o Tribunal de Contas tem um papel importantíssimo nesse controle dos atos vamos passar a palavra então nesse momento ao senhor Alex Batista Gomes presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Sociocativo do Estado de Minas Gerais senhor Alex vamos começar inicialmente com cinco minutos porque são muitos escritos para que a gente consiga terminar a nossa audiência num horário eu diria razoável o senhor tem a palavra por cinco minutos senhor Alex bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar todos da mesa e todas as autoridades presentes e os meus colegas agentes de segurança socioeducativos técnicos e administrativos o deputado o que eu queria colocar é que uma das unidades que já está tendo a congestão na cidade de Ipatinga só de março a abril já teve mais de cinco eventos de segurança que teve que envolver a polícia militar e levar os adolescentes para a delegacia são eventos de motim tentativa de homicídio vários nesse sentido de de ocorrendo gradativamente Ipatinga teve um um certo tempo atrás que tinha índice de violência direto teve um uma maneirada e quando agora entrou para a congestão começou a ter esse problema novamente e um tempo atrás uns dias atrás aconteceu na unidade de Santa Clara também os adolescentes subverteram a ordem teve que fazer o procedimento e agora há pouco tempo tentaram evadir da viatura tentando quebrar dano ao patrimônio público uma outra coisa que eu queria deixar uma pergunta para o subsecretário Bernardo por que que o Instituto Elo ainda usa e não são viaturas próprias estão usando a viatura do estado de Minas Gerais Alex repete deixa a pergunta repete por favor porque houve um corte na fala do senhor eu queria perguntar deixar uma pergunta para o secretário Bernardo por que que o Instituto Elo recebe milhões e ainda usa as viaturas do estado até a presente data está usando os veículos do estado eu vou me ater a esse ponto que tem mais pessoas que vai falar e mais para o final se puder a gente vai complementando a fala era o que eu tinha obrigado senhor Alex Batista passaremos a palavra agora ao senhor José Lino Esteves do Santos presidente do sindicato dos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e sócio educativo senhor José Lino o senhor tem cinco minutos também para suas intervenções bom dia a todos da comissão de segurança pública cumprimento as demais autoridades em nome do nosso presidente da comissão deputado sargento Rodrigues torna-se repetitivo nem o que a gente vem colocar aqui a respeito da implementação da progestão no sistema sócio educativo mas eu acho que é importante a gente relembrar que quando iniciamos as denúncias em relação a progestão o nosso ex-secretário general Mário Lúcio ele disse para a Assembleia Legislativa na comissão de segurança pública e para a sociedade mineira que ele só estaria implementando a cogestão porque uma ADIM impediria que os contratos continuassem mas depois de ser indagado pelo presidente da comissão deputado sargento Rodrigues pelo nosso deputado João Leite e algumas outras autoridades doutor Bernardo Santana Bruno Engler se não me engano participou também deputado Bruno Engler ele disse que se a Assembleia Legislativa providenciasse um novo diploma legal que não existiria então a cogestão e assim foi feito a Assembleia Legislativa ela formou uma coalizão de forças e aprovou o PL que tornaria possível a manutenção dos contratos a ratificação a re-ratificação só que infelizmente conforme o deputado sargento Rodrigues falou no recesso parlamentar a implementação da cogestão vem com muita força muito embora a gente saiba que houve uma grande negociação entre a Assembleia Legislativa o poder legislativo e o poder executivo para que pudesse chegar um consenso e a gente sabe que o executivo pediu um prazo para que as unidades que atualmente estariam com a gestão que é a semiliberdade passos e patrocínio retornasse para a administração direta só que isso foi feito ao contrário foi aproveitado esse momento de recesso de pandemia em que os nossos trabalhadores e os nossos deputados estão com problemas na comunicação devido a Assembleia está fechada ao público para a gente denunciar isso e infelizmente ocorreu a implementação dessa cogestão nesse período é importante dizer também nesse momento que após a implementação dessa cogestão nós empetramos com a medida judicial que culminou com a liminar que está vigente proibindo o Estado de fazer as remoções nas unidades em que estão previstas essa modalidade de contrato entretanto mesmo após a medida liminar o dispositivo proibiu o governo do Estado de fazer essas remoções deputado o Estado infelizmente tem usado algumas alternativas não previstas em legislação para poder fazer a movimentação dos agentes socioeducativos e alguns outros servidores movimentação através de empréstimo essa modalidade de movimentação conforme o doutor Géssico Otelho bem explicou a modalidade de movimentação que existe é só a remoção ex-oficio e a remoção a pedido não existe modalidade de movimentação de servidor através de empréstimo pegar um servidor que está lotado e exercício em determinada unidade socioeducativa e enviá-lo para outra unidade socioeducativa não existe modalidade no estatuto de servidor que diz que empréstimo é uma modalidade de movimentação inclusive os servidores que estão se negando a ir para esses empréstimos que está sendo feito que a gente entende que é uma burla ao dispositivo da medida liminar imposta pelo Tribunal de Justiça eles estão sendo submetidos a processos de processo administrativo disciplinar deputado Sargento Rodrigues eles estão sendo está sendo encaminhado pela diretoria de segurança socioeducativa esse tipo de repreensão dizendo que o servidor não tem direito de escolher onde quer trabalhar então isso é uma denúncia que a gente gostaria de deixar aqui para a comissão de segurança pública em relação ao contrato de cogestão os editais de 1 a 6 onde os institutos não foram classificados já foram reabertos três vezes e ontem nós tivemos notícia de que mais uma vez o prazo para apresentação de propostas ou de recursos foi dilatado por mais 10 ou 15 dias então assim está tendo um esforço muito grande por parte da subsecretaria de implementar a cogestão a qualquer custo isso nos deixa muito preocupados porque realmente enquanto não houver uma CPI conforme a deputada Andréia e a gente gostaria de cumprimentar de maneira especial a deputada Andréia da comissão de direitos humanos a deputada Ana Paula Siqueira também que deu esse apoio fundamental para a gente lá no início que essa CPI da qual ela apresentou o requerimento ela é de extrema importância para os servidores para clarear se existe alguma ilegalidade nessa congestão outra questão importante que a gente gostaria de colocar é a transferência decorrente dessas subversões transferências de adolescentes para outras unidades socioeducativas sem nenhum critério Sargento Rodrigues infelizmente algumas dessas transferências está resultando em despesas desnecessárias para o Estado porque os adolescentes que vieram para Belo Horizonte da última leva tiveram que voltar para a unidade da gestão direta porque eles faziam tratamentos psico de drogadição nos nos órgãos né nos equipamentos das cidades e o estatuto da criança e do adolescente e a lei de execução socioeducativa diz que o adolescente é obrigatório ao adolescente cumprir a medida socioeducativa mais próximo de casa próximo dos equipamentos onde ele possa ter assistência de tratamento de saúde mental né de drogadição enfim e de reaproximação com a família então teve que se pagar diárias teve que gastar combustível para levar esses adolescentes de volta ou seja uma despesa desnecessária outra questão está sendo disponibilizado servidores inclusive com pagamentos de diárias para que os servidores deem treinamento para os institutos né então assim coisa absurda é congestão a gente não pode ficar nas unidades de segunda administração mas pode vir em alguns servidores determinados pelo gabinete aí em várias unidades socioeducativas dá treinamento especializado no instituto ela outras questões que nos deixa assim bastante confusos é porque a nossa superintendente a Mariana Procópio de recursos humanos ela permitiu que os servidores contratados do sistema prisional pudessem ter seus contratos renovados retificados re-ratificados e no socioeducativo essa modalidade não pode acontecer então assim é outra questão que nos causa bastante estranheza é então a gente faz aqui o apelo é para que haja essa CPI para que a Comissão de Segurança Pública na pessoa do presidente deputado Sargento Rodrigues possa fazer uma coalizão para que para colher as demais assinaturas implementar essa comissão parlamentar de inquérito e dizer de outras questões que está deixando a gente preocupado por exemplo o Instituto Elo segundo o memorial de cálculo já recebeu os 26 milhões 479 mil para poder fazer implementação desses dessa congestão que acaba agora no mês de junho ou julho entretanto ela também recebeu 4 milhões 604 mil para aquisição de bens e até o momento ela não comprou os veículos para transporte dos seus dos adolescentes dos seus funcionários quando precisarem algum equipamento público e tem usado as viaturas oficiais os carros oficiais combustíveis ela recebeu em torno de 768 mil para pagar benefícios para os trabalhadores de quem a gente não tem nada contra a nossa luta é questão institucional para deixar bem claro isso aqui os trabalhadores estão respondendo a um chamado uma oportunidade de emprego mas o Instituto já recebeu 768 mil para pagar benefícios aos trabalhadores no entanto tanto os adolescentes quanto os trabalhadores conforme consta no contrato que é de responsabilidade da ELO fornecer alimentação adequada aos adolescentes não consta nem aos servidores esses ainda continuam usufruindo da alimentação paga pelo Estado outra questão importante a empresa que faz a coleta do lixo orgânico das unidades socioeducativas continua ainda sendo paga com recursos do próprio Estado então assim são essas as considerações que eu gostaria de fazer e dizer da nossa o quanto a gente fica grato de ter pessoas tão bacanas essa comissão de segurança pública comissão de direitos humanos apoiando a causa dos trabalhadores do sistema socioeducativo para que ele realmente possa se tornar um sistema de Estado e não um sistema tão politizado nem com tanta interferência política e são essas minhas considerações e mais uma vez fazer o apelo para que os deputados assinem essa esse requerimento de CPI muito obrigado Zé Lino só eu gostaria de ouvir novamente com relação a denúncia da alimentação repete aí porque é bom você direcionar essa fala ao secretário Bernardo para que ele esclareça essa denúncia sobre alimentação ok refaz novamente sobre alimentação nas unidades deputado a pergunta é a seguinte por que que o Instituto do Elo já recebeu os valores referentes ao contrato de gestão na sua totalidade segundo a memória de cálculos que está no sítio eletrônico da Assembleia da Secretaria e a alimentação que é dever segundo o contrato é dever do Instituto do Elo alimentação dos adolescentes no quantitativo ideal e para os professores não consta nem a possibilidade de alimentação dos trabalhadores e por que que ainda mesmo ela tendo recebido esses recursos continua sendo o Estado a pagar a alimentação tanto para os funcionários quanto para os adolescentes e uma coisa interessante deputado segundo o representante do Instituto Elo em uma reunião que tivemos com o coletivo do Ministério Público representado pelo coordenador Dr. Márcio Rogério o Instituto Elo segundo o memorial já recebeu 768 mil reais para pagar benefícios segundo o representante do Instituto Elo esse recurso era para pagar vale transporte auxílio alimentação no entanto nenhum trabalhador recebe auxílio alimentação no valor de 300 reais segundo ele então assim esses trabalhadores que em vez de receber auxílio alimentação eles estão alimentando com as refeições da unidade diariamente que é o desejum o almoço o lanche da tarde que tem para o segundo turno a janta e o lanche noturno então são essas as perguntas que eu gostaria de fazer e uma outra pergunta se o senhor me permite se existe na legislação mineira modalidade de movimentação de servidor através de empréstimo se isso é legal ok no momento que a palavra foi passada ao secretário nós gostaríamos de ouvir eu também fiz anotação vamos passar a palavra agora eu vou como presidente do sindicato considerando que o Alex Batista Gomes falou menos eu estendi um pouco mais o prazo para o senhor José Lino eu vou pedir aos nossos agentes sócio-educativos e tente se ater aí os cinco minutos para que a gente consiga ouvir a todos vamos passar a palavra agora ao senhor Gilberto de Souza e depois em seguida será o Leonardo Téreos Lima senhor Gilberto de Souza agente de segurança sócio-educativo o senhor tem a palavra bom dia o senhor bom dia o senhor me escuta sim pode falar sim então vamos lá queria agradecer a todos aí então bom dia a todos o sargento Rodrigues que desde sempre nos apoiou a deputada Andréa de Jesus que no final aí no decorrer dos fatos aí entrou na briga solicitando essa CPI e queria dizer para alguns deputados que nós temos a lista e estamos cientes de que vários ainda não assinaram por essa CPI e os fatos não levam a outra situação que não seja a assinatura dessa CPI então gostaria de entender o porquê que hoje no país se fala tanto da Constituição Federal mas isso também é desrespeitado no nosso estado porque foi aprovada uma lei que deveria favorecer 60 mil servidores e a categoria de menor expressão que é o sócio-educativo que tem média tinha em média 2 mil servidores foram a categoria que mais lutou a aprovação dessa lei e é a única categoria cuja lei não está sendo utilizada então assim é um completo desrespeito em função de que os agentes efetivos que passaram em seus concursos públicos que tiveram opções de fazer provas para determinadas RISPs esses agentes após essa aprovação agora a toque de caixa e a toque da implantação da cogestão terão que ser removidos então ainda é um absurdo após um ano nós ainda estarmos falando nisso e um outro ponto é o desmerecimento com esses agentes contratados que também passaram por provas com validades diferentes os efetivos com a prova de uma estabilidade e agora esses agentes contratados com um tempo de oito anos não foram respeitados então nós temos agentes que só trabalharam quatro anos cinco anos esses agentes eles tiveram vários desses agentes eles tiveram autorização do governo de Minas para fazer empréstimo com bancos credores a CEPLAG autorizou e agora de repente o governo dá um exemplo negativo ao invés de o governo ele cumprir uma lei e ele manter o direito esse governo ele tira o direito de agente então o governo ele dá um exemplo que esses agentes eles não precisam cumprir com seus direitos porque agora esses agentes fizeram alguns financiamentos de imóveis de residências de veículos pensando na possibilidade de pagar esse financiamento mas o governo simplesmente cessou esse contrato e o ponto x dessa questão é que se o governo estivesse utilizando da estratégia de redução de custo aonde ao invés de se pagar 12.500 reais por adolescente como foi dito pelo senhor Bernardo Nades em uma reunião anterior estivesse sido reduzido para 5 mil para 6 mil então era algo triste para esses agentes para esses servidores efetivos mas eles teriam que entender só que nesse momento esses agentes esses Gilberto seu som foi cortado aí tenta verificar o que aconteceu está cortado Gilberto olha agora posso falar está ouvindo pode concluir por favor pode concluir tá ok vou concluir então assim agora ao invés do governo estar pagando menos para que fosse uma contenção de gasto o governo está pagando mais para podermos fazer um serviço que nós agentes estávamos aptos tínhamos condições de fazer e numa última reunião com o senhor Bernardo Nades a deputada Andréa indagou a ele o porquê disso e ele informou que o governo já tinha pago esses valores para a cogestão e que não teria como mais reaver então assim nós entramos na justiça nós os 700 agentes contratados entramos na justiça nós queremos que seja feita justiça que nós tenhamos o nosso direito ao nosso emprego de volta porque isso foi feito de uma forma injusta conclamamos que seja indagada essa votação para a CPI para que nós possamos ter direito ao nosso trabalho novamente e gostaríamos deputado que o senhor não descansasse que o senhor estivesse como nós o senhor como presidente incansável nessa luta porque é tamanha injustiça o que está sendo feito então a gente pede ao governo que o governo se sensibilize se por um acaso tiver feito essa bizarrice mesmo de ter pagado esses valores para a cogestão que no final de seis meses nos reative o nosso contrato não é o que nós queremos nós queremos retorno imediato mas se em último caso nós devemos retornar então a lei garante o direito ao trabalho e nós queremos o direito ao trabalho obrigado obrigado senhor Gilberto vamos ouvir agora o senhor Leonardo Teres Lima agente de segurança sócio do cativo em seguida nós vamos ouvir Juliano Augusto Viana então para ficar aí atento com a palavra o senhor Leonardo do Teres Lima bom dia a todos bom dia deputado sargento Rodrigues cumprimento vossa excelência pelo qual cumprimento as demais autoridades presentes agradeço ao deputado João Leite que já iniciou a fala nessa audiência mostrando que o agente de segurança pública além da sua atribuição também tem a sua humanidade o seu convívio e representa muito mais daquela figura que ele cumpre como atribuição do Estado como também um cidadão alguém que tem as suas demandas pessoais a minha enfatização aqui vai ser em torno do agente de segurança pública onde no caso do agente de segurança sócio-educativo ele tem uma atribuição essa figura tem uma atribuição muito específica dentro do sistema de segurança pública onde a nossa guarda curatela preservação da integridade física e patrimônio envolve o adolescente aquele dito pela lei como sócio-educando e dentro do estatuto da criança adolescente da lei 8069 de 90 nós temos a figura da internação eu vou enfatizar aqui que essa internação pela própria legislação já diz que será em último caso no artigo 122 do estatuto da criança adolescente onde resumidamente diz que o judiciário vai demandar essa internação para o estado a uma figura um adolescente que comete crime tido pela lei como nomenclatura por ato infracional comete crime grave então aquela figura que nós o objeto de trabalho do agente de segurança sócio-educativo é com o indivíduo que comete crime grave reiterado e assim será internado será demandada essa internação pelo judiciário ao sistema público no caso o sistema sócio-educativo na internação com isso nós temos hoje um cenário de tentativa de repasse dessa atribuição atribuição que é privativa do estado de poder de polícia guarda curatela e preservação do patrimônio público de um agente público está sendo passado a uma instituição privada o meu questionamento é o seguinte eu enviei eu não sei se vossa excelência teve acesso ou passou para aprovação um arquivo em pdf aonde eu mostro uma foto do sócio-educador do instituto elo que em primeiro momento se apresentou ao trabalho com uma camisa branca e uma calça jeans para alaboração para exercício da função posteriormente analisaram devido ao convívio desse sócio-educador com o objeto de trabalho repito o adolescente que comete crime grave latrocínio homicídio tráfico de drogas reiterado esse objeto de trabalho esse adolescente esse indivíduo não estava se prestando com respeito com visão institucional conquistado conquistado essa visão arduamente pelo agente de segurança público o agente de segurança sócio-educativo então o instituto elo em grande expertise ele mudou o uniforme do sócio-educador e colocou ele com uma camisa verde escrito sócio-educador e sistema sócio-educativo atrás basicamente fazendo uma alusão por cor e por nomenclatura ao agente de segurança sócio-educativo eu chamo atenção para esse fato para demonstrar o quanto a atuação do agente de segurança público representa não só em legislação mas como em prática de serviço público diária dentro do sistema sócio-educativo aonde aquele que hoje está tentando exercer uma função típica de estado dentro de um sistema que não foi criado simplesmente ao bel prazer foi criado por uma necessidade pública legal e pública ele teve que fazer uma alusão teve que fazer uma objetivação de uma figura lá colocada sem um treinamento específico sem um concurso público sem uma devida avaliação de acordo com o artigo 37 inciso 2 da constituição federal então teve que fazer uma alusão de uniforme ao monitor do instituto elo com um uniforme semelhante ao agente de segurança sócio-educativo pra que pra aquele adolescente lá internado que ele respeite esse monitor da forma que o agente de segurança público o agente de segurança sócio-educativo categoria de estado investido por concurso público da forma que esse servidor ele já conquistou o seu respeito porque como eu costumo dizer se toda política sócio-educativa tudo aquilo que está sendo implementado atualmente funciona ou não o agente de segurança sócio-educativo está lá colocando a sua pessoa o seu préstimo público o seu serviço público pra garantir o patrimônio público a vida e a preservação da integridade física dos que lá estão é o que eu costumo dizer é fazer segurança pública nas suas devidas áreas não é algo simples o serviço de segurança pública em si é um patrimônio público é de interesse público e é algo sim que tem um valor imenso tanto é que nós temos esse exemplo essa tentativa de alusão pelo uniforme do monitor ao agente de segurança pública pra tentar cooptar esse respeito adquirido pela categoria perante a sociedade perante aquele que está interno dentro do sistema socioeducativo na própria lei nos sinais não temos especificação sobre o trabalhador né o agente de segurança pública nós temos somente uma citação no código federal de ocupações sobre essa categoria mas estamos lutando e agradeço muito a vossa excelência sargento rodrigues pela grande maestria e condução dos interesses dos agentes de segurança pública inclusive os agentes de segurança socioeducativo eu faço a minha pergunta então sobre essa questão será que o agente de segurança pública o agente de segurança socioeducativo que foi criado pela lei 15.302 em Minas Gerais ele pode simplesmente ser substituído por um monitor que não passou por não passou por concurso público não passou por treinamento e não tem a devida experiência para a atuação de um objeto tão complexo como eu disse sendo todas as nomenclaturas as políticas de atendimento funcionando ou não quem garante o bom andamento de segurança dentro das unidades socioeducativas é o agente de segurança socioeducativo que tem nos ombros o peso de fiscalização de vários órgãos de diversos setores que tem o peso nos ombros de uma atuação aonde hoje atualmente no estado de Unigerai não temos nenhum tipo de material para contenção de crises e distúrbios e será então que simplesmente fazer alusões ao uniforme fazer atribuições a um indivíduo escolhido por um setor privado se isso realmente vai atingir ao serviço público que o estado tem que prestar com eficiência agradeço a todos um bom dia obrigado Leonardo Térez aproveito deputado Raul Belen para trazer aqui a público uma mensagem que acabou de chegar aqui compartilhar com a luz deputada e o secretário agora pela manhã tivemos um boletim de ocorrência gravíssima aqui na unidade vários adolescentes machucados sócio-educadores sentar a mão sem dó acabou de chegar aqui no bairro acaba de chegar lá do sócio-educativo Santa Clara capitão Eduardo já estou pedindo aqui a a a cópia do boletim de ocorrência e demonstra mais uma vez a nossa assistente cobrança deputado André de Jesus e essas pessoas não estão qualificadas e o próprio o Leonardo Térez acabou de dizer isso aqui nas suas últimas falas não estão qualificados não foram treinados não foram qualificados à altura para o exercício de suas atribuições bom que a gente já vai pedir aqui também essas informações para o né o secretário já aproveita e providencia aí já foi feito o boletim de ocorrência se não foi que eu faço porque é necessário que registre até porque estão falando que os menores foram agredidos por sócio educadores né como diz aqui o que o agente Térez acabou de falar está aqui essa aqui deputada André era o uniforme utilizado anteriormente pelo Instituto Elo e aí sabedores que eles não tinham até mesmo pela própria identidade visual não eram não estavam sendo reconhecidos ou legitimados pelos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas fizeram um plágio praticamente idêntico ao uniforme do sócio-educativo olha aí deputado Raul Belen está aqui sistema sócio-educativo eles botaram sistema sócio-educador com as mesmas cores com logomarcas bem parecidas apenas para realçar aqui a fala do Leonardo Térez Lima e dizer o que ele falou ele tem razão nas cobranças principalmente deputado André de Jesus política pública para ser exercida para quem quer que seja requer por parte de um servidor público um treinamento uma expertise e não de forma atabalhoada como foi o ingresso desse instituto com essa cogestão passo a palavra ao senhor antes de passar a palavra ao senhor Juliano Augusto peço a senhora Suzana de Assis Moreira também que fique atento passa a palavra ao senhor Juliano Augusto Viana só tem a palavra por cinco minutos pela ordem presidente eu só queria complementar o senhor pediu o boletim de ocorrência eu queria só reforçar aproveitando o secretário aqui que haja também o exame de corpo de delito de cada um desse jovem que passará a fazer parte desse boletim de ocorrência então nós precisamos ser apresentado para essa casa o exame de corpo de delito para que cada um dos servidores que estão lá o responsável responda administrativo e penalmente pelas ações de tortura porque isso é crime grave secretário só isso obrigada presidente eu peço a nossa consultoria a doutora Elizabeth acabei de receber aqui a mensagem estão fazendo ainda estão fazendo ainda o boletim de ocorrência vão conduzir para a UPA machucaram bastante os adolescentes então eu peço a doutora Elizabeth que formule o requerimento solicitando que a delegacia da polícia civil cuja circunscrição e a competência seja acionada de imediato para que haja a lavratura desse laudo de corpo de delito conforme aqui já foi relatado pelo nosso colega deputado passa a palavra o senhor Juliano Augusto Viana o senhor tem cinco minutos para o uso da palavra Juliano Augusto Viana o seu microfone está aberto por favor tire e coloque de novo você mesmo que fechou o seu aí abriu assessoria técnica que está falando para você desconectar e conectar o seu microfone para saber se a gente consegue solucionar bom bom Juliano enquanto o senhor conserte aí se eu fique tranquilo nós vamos garantir a palavra do senhor vamos passar a palavra a senhora Luzana de Assis Moreira Luzana de Assis Moreira você está me ouvindo sim deputado eu estou ouvindo o senhor me ouve ouço por gentileza a senhora tem a palavra por cinco minutos ok bom dia a todos da mesa os agentes os secretários que se encontram eu quero contar um histórico anterior bem rápido sobre o que ocorreu em 2019 havia um boato dentro do sistema sócio-educativo que estava tomando força a cada dia mais que era sobre a privatização do sistema e aí sempre junto com esse boato vinha as seguintes palavras quem está por trás dessa privatização é alguém muito forte do qual nem adianta vocês agentearem porque vocês não vão ter força para lutar então o que a gente fez para poder preservar nosso concurso né porque a gente fez um concurso e escolheu aonde a gente queria estar qual rispe e qual localidade queríamos ficar e nós sabíamos que ia acabar do jeito que está hoje sendo removida a força expulso de qualquer forma por quê o doutor Jefferson chegou a dizer sobre legalidade lei mas infelizmente a Suase por anos e anos a Finco não sabe o que é lei ela sabe criar leis que nem passa pelo parlamento eis que do nada surge uma revista intranssexual uma obrigatoriedade da feminina fazer suspensão de férias suspensão de direitos e tudo contra a lei e aí o que a gente pensou não realmente nós não temos condição vamos fazer uma contraproposta então nós viemos com a ideia de sermos absorvidos então dentro do prisional que era uma carreira incomum com a nossa e no início nem o Bernardo e nem o general nos recebeu de forma alguma e nós começamos a demanda assembleia ministério público vários lugares após a gente no calcrim do MP aí no mesmo dia que o promotor do calcrim nos disse que queria conversar sobre o Bernardo com o Bernardo e com o general sobre isso a gente foi surpreendido na hora do almoço com uma live aonde está até no site da 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 Sejusp no Instagram que eles diziam que tudo era mentira que a gente estava mentindo que não ia haver a privatização que nós iríamos evoluir enquanto carreira que eles iam dar cursos e valorização para a gente que a gente ia ter um novo uniforme isso tudo aí depois que teve essa live o Bernardo recebeu alguns agentes e aí durante essa apresentação que ele nos fez ele falou que o sistema tinha desenhado um novo modelo de gestão do qual seria a participação do terceiro setor com essas não segundo eles não é privatização mas o nosso ponto de vista era fora isso e a criação de um APAC juvenil agora como também a gente não sabe explicar porque adolescente não pode trabalhar mas aí poder ficar dentro de um APAC aí ele ele disse que tinha esse projeto mas dois outros tipos de sistema que eu não me lembro qual que era e o de gestão direta e aí o que é que houve ele explicou que ia ser benéfico que nós iríamos ter grupo de intervenção que nós iríamos evoluir enquanto segurança que todas essa miscelânea aí do sistema que eles pretendem ou pretendiam não sei fazer seriam benéficas para todo o estado e para o adolescente e aí o que é que ocorreu a gente tipo assim deu um tempo porque realmente nós não tivemos resultado com essa questão do prisional e esperamos para ver o que que dá aí o que que aconteceu eis que surgiu as remoções a toque de caixa e aí como que ia ser remoção você pode ir primeiro e depois eu te pago como vários servidores por medo de ter que ser obrigado a ir depois ele se antecipou e já foi quando saiu o edital de remoção e aí o que que o estado queria que a gente pagasse do nosso bolso o processo de remoção e a posterior o estado ia indenizar aí a pergunta que não quer calar e indenizar quando porque nem salário nós estamos recebendo tipo assim a gente recebe salário fracionado parcelado e agora dos tempos para cá que está dando uma regularizada mesmo assim a cada mês é o coração acelerado para saber que dia que você vai ter seu salário e aí a Suase passou essa obrigação que é legal do estado de indenização do servidor para o servidor e aí o que que ocorre a gente ficou sem entender qual que foi os critérios na escolha das unidades né porque escolheram unidades do interior que são referências na questão da da sócio-educação o Nair conseguiu colocar adolescente na faculdade o Beraba colocou adolescente dentro de cursos superiores e assim estava dando resultado são unidades aonde está tendo resultado os servidores efetivos de carreira ou os contratos que ali se encontravam trabalhavam pela manutenção do sistema e aí eis que apareceu unidades igual o Nair tem 50% do corpo diretivo do corpo direto perdão 50% efetivos do quadro de pessoal deles e aí ela foi escolhida para ser privatizada e o que nós a gente não entendeu qual foi esse critério de escolha e outra coisa que que ocorreu é que os diretores efetivos começaram a fazer o processo seletivo da ELO e aí quando os agentes questionaram eles qual que foi a motivação para fazer esse processo se eles iriam sair do estado largar o concurso para assumir a ELO eles disseram que seriam que eles iam pedir uma LIP agora se está faltando servidor como que ia ser concedida uma LIP para esses diretores então assim a gente enxergou de uma certa forma um benefício para os diretores porque infelizmente quando a gente fala do Bernardo a Suase tem um problema histórico que são pessoas que estão assentadas na cadeira há anos que não importa com a carreira não importa se importa com ela mesma e a manutenção do cargo dela e aí solta ilegalidades porque assim e deixa nós que estamos na ponta perdidos porque além de você ter que lidar com preso com bandido que te ameaça e te intimida diariamente dentro da unidade nós somos obrigados a trabalhar com medo porque a gente não sabe se vai continuar na mesma unidade se o processo de remoção é justo se a unidade que não foi privatizada eu vou continuar trabalhando e fora isso tem a questão de não garantia dos meus direitos eu estaria de férias tirei férias em março só que posterior às minhas férias eu fui comunicada que as minhas férias ela teria que ser suspensa por conta do processo de entrada da OSCIP ora a minha unidade nem sequer tem OSCIP a minha unidade não foi afetada ainda então por que que eu não poderia fazer o uso do meu direito de férias era isso que eu queria saber do senhor secretário qual foi a motivação para pedir que suspendesse as férias dos agentes que estavam programadas para o mês de março sendo que vocês já tinham possibilidade já estavam no planejamento de demitir os contratados e por que no prisional o contrato não foi demitido do sócio educativo que estava vigente foi e por que e outra questão que eu queria perguntar não sei se tem alguém da ELO aí é por qual motivo que alguns contratados que tinham um contrato vigente e foram selecionados no processo de trabalho para ELO isso foi pedido para que eles rescindissem um contrato com o Estado para que pudessem exercer trabalho na ELO e sendo que alguns que assim não fizeram hoje se encontram desempregados porque a ELO não chamou eles ok agradecemos a Luzana de Assis Moreira parece que o secretário está anotando aqui posteriormente ele vai poder responder indago se o senhor Giliano Augusto Viana já conseguiu corrigir aí o problema em seu microfone Juliano Augusto Viana bom a assessoria Juliano aqui da comissão está tentando falar com você por telefone para ver se consegue sanar o problema vamos chamar agora o senhor Samuel Martins Cardoso indago se o senhor Samuel Martins Cardoso agente de segurança sociocativo está em condições de fazer uso da palavra boa tarde deputado Sargento Rodrigues o senhor me ouve bom dia bom dia o senhor me ouve estou ouvindo bom dia a todos 5 minutos bom dia a todos colegas agentes de segurança sociocativo eu queria perguntar o senhor subsecretário Bernardo referente a mesma questão da Luzana que ela falou tivemos uma reunião com ele em 2019 onde ele indagou que não haveria privatização do sistema sociocuprativo não haveria congestão né e ele não recebeu na sua sala e a comissão formada por mim pela Luzana pelo Juliane e o Sampaio e outros agentes e ele citou que não haveria privatização que foi uma questão que a gente levou a demanda para ele né logo depois ele publicou um vídeo no Instagram da Sejus junto com com o ex-secretário de justiça o general Mário Lúcio falando que não haveria a congestão que iria haver a valorização do servidor né dos agentes de segurança e sócio-educativos iria haver cursos né da categoria melhorias de trabalho viaturas novas uniforme uniforme que foi indagado chegou dois anos para ser elaborado né foi votação hoje né outra demanda que eu levo para ele é essa questão em Patinga né temos servidores de carreira dando curso para para o Instituto Elo né tivemos aí servidores que tiveram fotos retiadas dentro das unidades e foram expostas nas redes sociais dando curso para os monitores né sendo que foi falado que servidores não iria compartilhar né com essa questão da congestão e e é isso eu deixo essa pergunta para o sub sargento gostaria de agradecer o senhor né sargento Rodrigues pelo empenho por nossa categoria né por não abandonar nossa classe tão tão como foi andam aí a migalhas do sistema né o primo pobre da segurança pública e aí o senhor está aí na luta de frente por nos representar e gostaria de agradecer isso aí agradecer a todos o presidente aí obrigado agradecemos ao Samuel Martins Samuel eu só queria que você me relatasse duas coisas novamente o senhor disse que o senhor e outros agentes se reuniram com o subsecretário é Bernardo Pinto Coelho Naves em 2019 e que ele disse que não iria haver privatização não haveria congestão é isso mesmo sim sargento formamos uma comissão né não uma frente do sindicato mas uma comissão independente de agentes e aí a gente estava buscando melhoria do sistema né e aí a gente deu uma reunião com ele ele nos recebeu na sua sala onde foi essa reunião foi na cidade administrativa na sala do secretário Bernardo Pinto Coelho sim 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 você lembra o mês salvo me engano eu não não me recordo se foi em outubro ou dezembro de 2019 outubro ou dezembro de 2019 isso isso e ele disse que não iria haver com a gestão é isso sim sim que não a fala em si da que iria privatizar o sistema associativo né e aí a gente foi buscar informação diretamente dele ele falou que não haveria a congestão né não haveria a congestão não haveria a privatização que não é o que está acontecendo agora né pro pessoal da 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 suase esse modelo da elo não é congestão pra nós servidores né nossos servidores pro senhor pros demais é a congestão é a privatização da segurança pública sim uma outra pergunta já ficou clara aí a primeira você disse que servidores de carreira dando curso para monitores do instituto elo quando que aconteceu isso e em qual unidade a unidade de patinga foi no início agora do mês de março teve fotos fotos né fotos que foram tiradas não sei por quem se foi por servidores ou se foi por pelo próprio pessoal da elo e foram repostadas em redes sociais agora em março de 2021 sim ok se você localizar essas fotos encaminhe aqui para a comissão de segurança pública bom que o líder de governo está aqui ao lado está ouvindo deputado líder líder de governo líder do bloco servidores de carreira do sistema sócio-educativo fazendo ministrando cursos para os monitores do instituto elo que é o instituto de cogestão isso aí o próprio doutor jeffson botelho deixou isso claro chamado patrimonialismo que ele iniciou sua fala mistura do público com o privado ou seja além da suase deputado andré de jesus contratar um contrato milionário o instituto elo a própria suase está utilizando servidores efetivos para ministrar curso os monitores que estão sendo pagos num contrato milionário bom pelo menos nós temos aqui a fala e o testemunho do agente samuel martins cardoso presidência convida a fazer a palavra o senhor alessandro de jesus sampaio alessandro de jesus sampaio agente de segurança sócio-educativo está nos está nos ouvindo a presidência solicita ou melhor convida a fazer uso da palavra o senhor alessandro de jesus sampaio sim estou ouvindo está me ouvindo perfeitamente estamos ouvindo o senhor tem a palavra na verdade o meu a minha fala é mais reafirmar que já está sendo dita por todos a questão da terceirização do sistema é muito perigoso estar vendo por si próprio por provas também boletins de ocorrência que o pessoal resolveu fazer isso de uma certa forma irregular por ilegalidade como sempre vem acontecendo aí e o que está acarretando esses problemas maiores vários boletins de ocorrência e ml ou seja pessoas despreparadas que não tiveram treinamento não foi igual nós que fomos concursados aí tivemos uma formação uma preparação né até por uma questão de escolta hospitalar escolta para fórum né terceirizaram esse tipo de serviço que é exclusivo aí de típico do estado né dos agentes de segurança e justamente isso reafirmar para que seja apurado mesmo que com certeza é bem irregular né todas essas situações aí qual o interesse do estado em terceirizar né interesse de quem o que o que o estado está ganhando com isso é exatamente isso agradecer aí pela palavra parabenizar o senhor aí por estar sempre à frente da nossa luta obrigado Alessandro vamos convidar agora o senhor Adriel Almeida Ferreira Adriel Almeida Ferreira agente de segurança sócio-educativo o senhor está em condições de fazer uso da palavra positivo deputado com gentileza o senhor Adriel Almeida Ferreira tem a palavra o senhor deputado é vou pavimentar toda a mesa é a deputada também a Andréa de Jesus né que nos atendeu também junto aí com deputada e sargento Rodrigues que né nos deu voz a nossa demanda eu sou agente sócio-educativo da unidade de Patinga sou agente contratado e vim trazer aqui alguns pontos peculiares até mesmo uns ocorridos aí na unidade sócio-educativo da unidade de Patinga né está ocorrendo aí essa foi a demissão em março né na unidade sócio-educativo dos servidores do contrato onde o Instituto Elo ele começou a gerir a unidade sócio-educativo de Patinga entretanto é foi convocado servidores da unidade de Sete Lagoas e governador Valadares para estar dando prosseguimento na execução do trabalho aí fica o questionamento é ocorrendo aí uma grave lesão no horário público porque com esses servidores aí se pagaram diárias e também teve essa capacitação e treinamento por servidores efetivos sendo que o Instituto Elo ele que seria só para estar gerindo essa unidade sócio-educativa de Patinga então está tendo uma coisa concomitante né sendo que o Instituto Elo ele trabalha de um lado e alguns agentes sócio-educativos até mesmo por estranheza vindo da unidade de Sete Lagoas e Governador Valadares e eu quero relatar aqui também um evento é que ocorreu até mesmo aí a deputada Andréa de Jesus para estar abrindo aí uma CPI para estar averiguando esses ocorridos na unidade sócio-educativo de Patinga né que aí a Assembleia é a Casa do Povo né eu como servidor também sou cidadão e pedimos esclarecimentos e né para estar elucidando esse fato que ocorreu é eu vou estar narrando aqui é na data do dia 22 de fevereiro chegaram a unidade de Patinga oito novos sócio-educatores contratados pela Elo sem nenhum treinamento e ou conversa prévia com esses servidores e foram logo encaminhados ao posto de trabalho assumindo o núcleo né que é o onde os adolescentes eles ficam eles pernoitam né os seus alojamentos é na parte da manhã teve um desentendimento né entre alguns adolescentes na atividade de campo onde houve necessidade de ponteiros envolvidos durante a contenção dos adolescentes o sócio-educador GL não vou citar o nome que havia iniciado o trabalho na presente data se machucou ficando com um grande hematoma abaixo de um olho por volta das 8h30 esse sócio esse agente da conjeção da Elo foi encaminhado ao atendimento médico hospitalar pela viatura do estado né de placa PUE 7141 viatura do estado não foi o carro do instituto Elo né sendo que já tá aí já gerando mais gasto ao erário público é foi lavrado o boletim de ocorrência e não foi relatado isso no livro de ocorrência da unidade que me causa estranheza a gestão da unidade de Patinga não relatar os acontecimentos sendo que isso é um documento público um documento sério que se deve se transcorrer ser descrito todos os acontecimentos dentro da unidade esse sócio esse trabalhador daí ele foi dispensado do plantão após retornar do atendimento médico no recorrer do dia os adolescentes estavam bastante agitados e por vários momentos chutaram a porta do alojamento fato comum que estava acontecendo na unidade sendo que todos a maioria estava alterado entretanto foi feito um procedimento que deve ser apurado aí na CPI de transferência em massa de 12 internos da unidade sócio-educativa de Patinga o que me causa estranheza e o que me causa estranheza é que eu como tenho sete anos de agente sócio-educativo na unidade de Patinga para se transferir um adolescente é passado com todo procedimento deputado que é um estudo de caso é feito toda uma reunião com o corpo diretivo todo o corpo diretivo para estar fazendo esse estudo de caso para estar analisando junto até mesmo a convidada da família que é um dos pilares a medida sócio-educativa a integração familiar para uma possível transferência no caso de excepcionalidade em último caso esse adolescente ele é transferido o que me causou estranheza é que foram transferidos em menos de cinco dias 12 adolescentes até até alguns adolescentes foram transferidos aí alguns agentes educativos dessas unidades até vai estar confirmando um adolescente para a unidade de Santa Clara um outro para a unidade de Andradas um outro para a unidade de Santa Helena um outro para a unidade de Governador Valadares e um outro para a unidade de Seip Dom Bosco aí eu me pergunto qual que é a a o motivo para essa transferência se massa sendo que isso não ocorria no sistema socioeducativo durante esses sete anos que eu trabalhei como agente socioeducativo na unidade de Patinda como que se para uma transferência era uma né uma situação de excepcionalidade agora a bem prazer parece que para estar fomentando a congestão da ELO é realizado essas transferências e um outro fato também e o que me causa estranheza também o que o o Estado como ele é o o organizador não é o executor da medida socioeducativa quando era da administração direta era feita essa situação aí de estar averiguando o estudo de caso e tal e tal agora essa transferência ela é feita sem nenhum procedimento técnico e alguns servidores até mesmo que passaram por esse processo seletivo da ELO era até contra algumas transferências agora esses servidores praticamente não passam por esse filtro né parece que já assinam essa transferência e faz a bel prazer pela situação que para mim é para estar fixando e fomentando essa cogestão aí do Instituto ELO outro fato também aqui é é uma situação que ocorreu agora na nessa semana passada de uma serra encontrada aí no alojamento foi serrado essa grade né e posteriormente o deputado e até a deputada Andréa foi soldado essa grade e posterior não foi possível realizar essa perícia aí o que que eles tiveram que fazer tiveram que cerrar novamente a grade para estar sendo realizada essa perícia né a gente como eu operadores de direitos sabemos que a perícia ela é feita num local não pode ter violação desse local para estar realizando essa perícia deve ser o que o próprio código de processo penal diz deve ser isolado preservado para a polícia civil estar fazendo um levantamento porque é uma depredação do patrimônio público ou possível tentativa de fuga que às vezes é absorvido aí pelo dano né nós como operadores de direitos sabemos disso então é outra situação também o deputado e a deputada Andréa eu vou estar sendo breve oi conclua por favor o tempo ok sim 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 outra coisa é o processo seletivo dessa congestão da ela na unidade sócio-educativo de Patinga vários colegas aqui servidores de grande experiência alguns formados com formação acadêmica em diversas áreas até mesmo da pedagogia outros do direito outros de letras né profissionais aí até mesmo com projeto institucional dentro da unidade eles não foram nem selecionados para estar trabalhando nessa unidade sócio-educativo de Patinga parece que o critério adotado na unidade sócio-educativo de Patinga era o que? era você ser vigilante né e não encontrar a mão a todo viés sócio-educativo que é de que? para estar ressuscitalizando esse adolescente para ele estar voltando em convívio com a sociedade com a família que tem seu viés pedagógico com comitante também com a segurança que é responsabilização esses servidores com essa grande experiência eles não foram nem selecionados que até o meu caso né eu também nem selecionado fui e outra coisa também o deputado a unidade sócio-educativo de Patinga com aval dos seus gestores o diretor de segurança o diretor de atendimento e o outro diretor que é o diretor que é o interino agora que é até relacionado pela administração direta e tem o outro diretor que é da ELO até uma bagunça institucional que você não sabe quem que é o diretor que é o diretor de segurança da ELO que é o diretor da atividade que é o diretor do estado é usado coletes coletes aí para estar fazendo a escolta desses adolescentes coletes usados aí pelos servidores da ELO com camisa branca e até mesmo tirando aquela aquele respeito do estado né o estado ele tem o que uniforme que até a gandola que está sendo aprovada um cara de calça jeans camisa branca e o colete escrito sistema socioeducativo uma confusão institucional que deve ser apurada com rigor pela comissão aí de segurança pública e outra coisa também a viatura usada nessa escolta foi a viatura do estado né aí usando aí os recursos dinheiro público e erário público para estar fazendo toda movimentação institucional sendo que é quem cabe essa movimentação agora era ELO então está tendo uma confusão administrativa e institucional que deve ser apurada por rigor através do CPI vários servidores da unidade adoeceram ficaram afastados tem alguns servidores aí que estão em desespero financeiro por quê? porque já estão já desligados do sistema socioeducativo em plena pandemia de covid-19 que até na cidade de Patinha estava em lockdown até mesmo aquele servidor que foi dispensado ele não pode sair para a rua para procurar emprego então causando aí um desespero uma comoção de vários colegas relatando para mim e queremos aí ó deputado que esse esse primeiro foi plantado essa congestão tem esse prazo para acabar que todos os servidores socioeducativos contratados que retornem de imediato ao trabalho até mesmo então o Estado ele foi moroso né e não realizou o concurso público como muitos colegas já estavam estudando para o concurso público que é uma coisa constitucional que é o que? o servidor ele tem que ser investido no serviço público através de concurso só que por morosidade do Estado não foi realizado esse concurso público e postergou-se aí né até mesmo os contratos Adriel eu preciso que você conclua Adriel já extrapolou e tem muito tempo essa capacitação aí que o outro colega aí ele disse que foi realizado foi pelo diretor de segurança o Jordan ele que realizou essa capacitação aí e os fatos e as provas materiais vão ser encaminhados aí para para a CPI pela comissão e também avaliar também esses conjuntos aí do diretor de segurança da unidade da sociocratia de Patinga só posso estar apurando com rigor e que se feita aplicada aí a justiça né que é um dos pilares do do ramo do direito então é agradecemos aí a oportunidade cumprimento aí toda a mesa agradecemos ao agente Adriel Almeida deputada André de Jesus acaba de chegar mais fotos aqui são diversas fotos que foram encaminhadas para os nossos celulares aqui do treinamento em Patinga onde os servidores servidores públicos do agente sócio-educativo treinando os monitores da ELO são diversas fotos aqui tem mais de 30 fotos que acabaram de chegar é no no nosso WhatsApp além dos vídeos deputada André de Jesus o vídeo que falando das agressões ocorridas lá na unidade Santa Clara bom nós nem imaginamos que isso ia acontecer com a comissão funcionando presença convida e eu vou pedir encarecidamente que fique no tempo o senhor Wendel Gomes Silva Wendel Gomes Silva agente de segurança sócio-educativo o senhor está nos ouvindo presidência convida a fazer uso da palavra o senhor Wendel Gomes Silva agente de segurança sócio-educativo bom presidência vai chamar nós temos mais outras duas pessoas aqui nós temos o senhor Fernando Inácio Dias e o senhor Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior então vamos convidar o senhor Fernando Inácio Dias assistente executivo de defesa social unidade sócio-educativo de Uberaba o senhor Fernando Inácio Dias o senhor está nos ouvindo alô vocês estão me ouvindo? Fernando Inácio? sim Fernando Inácio perfeitamente o senhor tem a palavra por cinco minutos primeiramente eu agradeço a palavra agradeço aos senhores pelo empenho a nossa questão e a minha questão é mais ou menos parecida com a Luzana com relação à remoção tá? porque uma mudança de bairro ocasiona problemas na família quanto mais uma mudança de cidade tem cidade até 300 quilômetros que é a questão que está sendo feita aqui de Uberaba Uberlândia então eu gostaria que fosse verificada essa questão das remoções porque isso está atrapalhando famílias entendeu? e quando foi falado para a gente proder com relação à remoção ela seria só ex-ofício quem vai querer fazer uma remoção somente ex-ofício através de permuta quem vai querer fazer permuta numa situação dessa de calamidade pública entendeu? de covid-19 e tudo mais então o que eu questiono mesmo é essa questão das remoções porque está pegando muito aqui na minha cidade existe vaga no prisional está deficiente o quadro de funcionário do prisional eu não sou eu não sou agente eu sou assistente executivo de defesa social em todo o quadro do presídio do presídio aqui de Uberaba está precisando de assistente de psicólogo de de enfermeiro então aí no meu caso por exemplo a minha renda sem desconto algum é dois mil e cem reais eu moro em casa cedida estou falando isso no meu caso né assim como várias pessoas têm esse tipo desse caso também eu moro em casa cedida eu não posso alugar minha casa para pagar receber o aluguel para pagar aluguel em outra cidade então como é que uma pessoa com uma renda de dois mil e cem reais consegue entendeu se sustentar pagando aluguel em uma cidade desconhecida entendeu eu moro aqui durava 51 anos e sou completamente contra eles falaram muito no início né no início da congestão queria fazer o máximo possível para minimizar os impactos e isso não está acontecendo está sendo muito impactante para várias famílias essas remoções entendeu graças a essa liminar que elas ainda não aconteceram espero que que não que não caia essa liminar e e é isso eu gostaria de saber o que realmente tem se tem se pensado com relação nesse passar do tempo o que tem se pensado com relação a essa congestão porque na minha opinião o morro está saindo mais caro que o peixe entende então eu queria saber o que tem se pensado realmente para minimizar esse impacto se é que realmente ocorrerá a congestão mesmo que eu torço para que não mas que se caso aconteça eu preciso de uma resposta com relação às remoções que elas estão arbitrárias entendeu e está está inviável porque essa quantidade de família afetada em plena pandemia ou que seja fora da pandemia forçosamente saindo do celular indo morar em lugares desconhecidos com pessoas desconhecidas então é isso que eu faço o que está sendo feito realmente para minimizar essa questão caso a projeção siga entende obrigado a palavra muito obrigado aos senhores muito obrigado Fernando Fernando Inácio Dias ele traz aí a preocupação exatamente com as remoções uma preocupação justa coerente e principalmente agora num período de pandemia infelizmente a Suase e o governo do estado não se preocupou minimamente com uma situação como essa além das demais denúncias gravíssimas o impacto que isso causa na família de um servidor de um agente público enorme com o desmantelamento da própria família ao remover um servidor a 300 400 500 quilômetros de distância o sofrimento psicológico a tensão como disse aqui inclusive a Luzana também na sua fala o presidente se informa que parece que o senhor Juliano Augusto Viana está em condições de fazer uso da palavra senhor Juliano o seu microfone está aberto Juliano Juliano Augusto Viana o seu microfone já está aberto aqui por parte da assessoria da Assembleia certifique aí Juliano novamente entra em contato com a assessoria da Assembleia nós não conseguimos ouvir o senhor a presidência convida para fazer uso da palavra o senhor Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior agente de segurança sócio-educativo Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior está me ouvindo Luiz lhe escuto perfeitamente o senhor me ouve perfeitamente o senhor tem cinco minutos para sua intervenção muito obrigado senhor presidente demais deputados todos os presentes uma boa tarde a todos eu quero fazer algumas observações sobre a implementação desse processo de congestão primeiro como é sabido de todos isso foi feito de uma forma soldada que infelizmente deixou de lado em segundo plano a legalidade a segurança e o objetivo da medida sócio-educativa vamos lá primeiramente a legalidade foi usado como argumento ou seja como motivo determinante da contratação emergencial do Instituto Elo o suposto suposto a necessidade de encerramento dos contratos que ocorreria por força da ADI que declarou ela inconstitucional mas que deu modulação de efeitos por três anos e essa modulação dos efeitos encerraria 5 de março então precisaria ser encerrado em 5 de fevereiro todos os contratos só que não precisa ser bacharel direito para entender isso aqui a lei que foi declarada inconstitucional foi revogada ela foi revogada em dezembro do ano passado e passou a vigorar no seu lugar a lei 23.750 não existe mais modulação de efeito o que foi feito foi utilizar de uma motivação falsa para implantar a toque de caixa um sistema de congestão sabidamente indesejado por essa Assembleia Legislativa que é quem tem poder para representar o povo mineiro superado essa questão foi feito assinado o contrato com uma empresa que não tem que não cumpre exigências legais por exemplo o artigo 91 eu peço venda aqui até para ler presidente artigo 91 do ECA diz o seguinte as entidades não governamentais poderão funcionar só poderão funcionar depois de registrado no conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente o qual comunicará o registro ao conselho tutelar e autoridade judiciária isso não foi feito presidente eu encaminhei para o servidor que me procurou o servidor da Assembleia Legislativa que me procurou para participar dessa audiência eu encaminhei para ele o documento tanto do conselho tutelar que não recebeu o comunicado da inscrição como do próprio conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente que também não foi comunicado de nada a respeito de uma congestão e digo ele não precisava ser comunicado ele precisava ter registro da entidade e o registro do seu programa de atendimento sócio-educativo ou seja tem uma entidade privada executando o programa do Estado e isso a lei não permite eu acabei de ler aqui artigo 91 do ECA da mesma coisa acontece com o conselho estadual o CEDICA o conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente não foi feita inscrição nem da entidade nem do seu programa então eles estão passando por cima da legalidade de um monte de outros fatores para poder implantar esse sistema a toque e caixa tá mas superada essa questão também nós temos um outro fator eu falei da segurança sargento Rodrigues demais deputados que nos ouvem nós tivemos um treinamento de 282 horas que a gente acha que valeu para alguma coisa nós tivemos aula de ECA SINASE Constituição Criminalidade Algemação Defesa Pessoal Justiça Restaurativa tivemos treinamento de Psicologia na Adolescência Assistência Social voltada para Adolescente então nós tivemos uma gama que demorou 45 dias de cursos de manhã e de tarde isso serviu para alguma coisa assim como os 4 anos que eu por exemplo tenho e que outros têm na minha unidade de aprendizado na prática e agora a gente se vê substituído por uma pessoa muitas vezes que acabou de sair da adolescência e que está ali assinando seu primeiro contrato de trabalho e que não teve treinamento nenhum e está sendo colocado lá na frente daqueles adolescentes como autoridade para ele e pasmem não foi feito nenhuma investigação social nenhuma nenhuma porque eu vi na minha unidade tem congestão e era comentário entre nós que a gente se sentia inseguro porque é óbvio que no ambiente daquele se alguém entra com má intenção vai levar o que não deve muitas vezes até uma arma por que não então houve uma preocupação muito grande nossa e nós cobravamos óbvio mas tem que ter não tem investigação social o pessoal está entrando em um ambiente de restrição de liberdade não pode ser feito dessa forma mas infelizmente foi e aí o que acontece a gente hoje tem uma situação que chega a ser estranha muitíssimo estranha que é você tem lá uma pessoa investida de autoridade e que você não sabe nem sequer se aquela pessoa é ou não do crime você não sabe o que não foi feito e o que acontece nós temos agora parem e pensem no objetivo da medida socioeducativa como é que você vai interromper a trajetória infracional do adolescente colocando para conviver com eles e como autoridade sobre ele alguém que você não sabe se é do crime alguém que você não sabe se por baixo da causa tem uma torneio eletrônica chegou a esse absurdo não é só a falta de treinamento é a falta de olha o documento SINASE prevê que a gente tem que ter vocacionado tem que ter treinamento em primeiro socorro tem tanto treinamento que nos 5 minutos não dá para esclarecer aqui mas é o treinamento que nós tivemos nós fomos selecionados nós passamos por uma análise psicológica o pessoal agora não olha o pessoal do contrato que passou por uma análise psicológica passou por investigação social é a primeira vez que eu estou vendo isso acontecer chega a beirar assim o o o completo absurdo você ter dentro do ambiente prisional pessoas entrando livremente vestidos de autoridade sem você saber quem são isso tem nos preocupado eu estou removido para para a cidade de Pirapora a mais de 500 km 500 km de Unaí e Unaí eu vejo que vai ficar completamente desguarnecida desses profissionais selecionados capacitados e experientes que vão sair de uma unidade grande e vamos só para só para Pirapora vamos 28 agentes eu fico sabendo que lá em Pirapora tem seis adolescentes acautelados recentemente teve remoção de Pirapora para outra cidade ou seja não me parece que eles estão precisando de nós o que me parece é que querem emplacar de qualquer forma esse sistema de congestão e para emplacar esse sistema de congestão parece que eles fazem questão de tirar os agentes mas a necessidade dos agentes está se provando por si só porque são os agentes efetivos os agentes que tem experiência que tem treinamento é que estão tendo que capacitar os profissionais infelizmente a realidade que tem é essa então chega um absurdo tão grande que a gente chega até a pensar porque teve recentemente uma publicação sobre sobre PPP eu que sempre fui contra isso chego até a pensar meu Deus talvez seja melhor do que a gente ir todo mundo embora porque sabe e não digo por nós eu digo pela unidade por nós é muito ruim é muito ruim é péssimo mas digo mesmo pela unidade como é que você tira olha só você tem profissionais capacitados e experientes selecionados para o concurso e você pega todos eles e aloca em pequenas unidades ao menos que seja numa grande como o Berlândia que está funcionando muito bem e deixa uma unidade grande como o Nair desprovida dessa mão de obra isso é um erro de gestão isso é um equívoco dos maiores isso é uma coisa que não entra na minha cabeça então Sargento Rodrigues eu queria encerrar por aqui eu pretendo ser breve como o senhor já pediu lhe pedir que o senhor não deixe de lado essa luta que o senhor abraçou porque o senhor é uma referência como deputado na segurança pública e que se não for a sua atuação infelizmente a gente vai ficar de mãos atadas então eu renovo aqui meus parabéns pela sua luta e peço que o senhor não desista que siga em frente porque a gente precisa de uma solução que evite todo esse mal que está sendo ocasionado eu lhe agradeço pela oportunidade agradeço a todos os demais que me ouviram muito obrigado obrigado senhor Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior quero aqui agradecer ao senhor pelas suas contribuições importantíssimas eu compartilhava aqui com o colega deputado Raul Belém e com a colega deputada Andréa de Jesus a gravidade das suas denúncias e eu explicava aqui para deputado Andréa de Jesus e para o deputado Raul Belém e aí o próprio secretário se eu não estou equivocado me parece que é investigador de carreira da polícia civil ele sabe o que representa uma investigação social o senhor sabe quanto eu quando eu ingressei na polícia militar depois que a gente passa no concurso você apresenta todos nós da área da segurança pública deputado Andréa de Jesus nós apresentamos o atestar de bons antecedentes passou no concurso iniciou o curso de agente de investigador de soldado da PM do bombeiro polícia penal agente sócio-educativo inicia-se o processo de investigação social que não é feito antes para não sair fazendo de todo mundo antes que a pessoa passa no concurso mas à medida que passou no concurso e inicia o curso de formação inicia a investigação social que é fundamental porque ali o aluno do curso ele pode ser desligado mais facilmente e eu explicava aqui para deputado Andréa de Jesus imagine que aquele cidadão às vezes ele não tem nenhum inquérito não tem nenhuma ocorrência mas ele é um quanto mais brigão na comunidade dele ele é uma pessoa desequilibrada como é que esse cidadão vai poder ingressar numa força policial então o que ele trouxe aqui é muito grave muito grave não haver investigação e ele trouxe aqui uma fala muito importante de um curso de 282 horas o que me entristece senhor Bernardo é porque o senhor é policial de carreira o senhor sabe o que é poder de polícia e monopólio de força e aí quando o senhor senta no cargo de secretário parece que o senhor deu um apagão então e até hoje desde a aprovação da matéria eu estou sem entender porque que o senhor aí que o senhor avançou correndo na cogestão eu queria entender se houve uma ordem do governador se houve uma ordem de algum secretário de estado seja de justiça de governo de planejamento para que o senhor tocasse isso a forma que foi feito o agente Luiz Wagner tem total razão o assodamento na contratação desse instituto do elo deputado André de Jesus está trazendo um estrago enorme na política pública e olha que o meu perfil não é de passar a mão na cabeça de adolescente criminoso bandido contumado só sabe muito bem qual é a minha política mas nós acabamos de receber os vídeos aqui daqui a pouco o senhor também está recebendo se não recebeu se a sua assessora não recebeu os vídeos aqui de menores que foram agredidos fisicamente pelos chamados sócio-educadores que estão plagiando inclusive os servidores efetivos nós tivemos denúncia que grave agora repetidas vezes de várias pessoas e aí eu espero que o doutor o nosso promotor de justiça doutor Márcio Rogério de Oliveira tenha percebido aqui eu diria que quatro denúncias gravíssimas doutor Márcio Rogério de Oliveira nós estaremos inclusive aqui aportando requerimento comunicando ao procurador geral de justiça para que se tomem as medidas cabíveis primeiro a utilização de alimentação por parte fornecida pelo estado ao passo que o instituto já é pago para tal segundo a utilização de veículos oficiais também pelos monitores e pessoas do instituto terceiro o treinamento por parte de agentes públicos servidores efetivos do sócio educativo com fartas fotografias aqui no meu celular da deputada André de Jesus em que o estado contribuinte paga nós pagamos para o agente efetivo sócio educativo treinar o monitor do instituto elo do setor privado a exercer a função que eles celebraram convênio com o estado então são denúncias gravíssimas e essa que agora o que ele falou deputado Raul Belen em relação né a falta de expertise está aqui o comunicado que o Luiz Wagner falou em relação ao conselho tutelar de Unaí não foi comunicado está aqui o documento oficial documento oficial que não foi comunicado o instituto não comunicou o seu funcionamento ao conselho tutelar então são denúncias graves eu estou sem entender até hoje porque que o senhor Bernardo Pinto Coelho Naves sendo policial de carreira insiste numa tese que nós assistimos aqui agora o despreparo a desqualificação total desses monitores para lidar com os infratores os menores infratores ali no Santa Clara que inclusive nós vamos aprovar requerimento para uma visita técnica eu quero ir lá pessoalmente nós temos aqui uma outra denúncia senhor Bernardo em Ipatinga que eu quero que o senhor nos esclareça e é bom que o senhor anote porque é objeto dos nossos pedidos de esclarecimento como que uma serra dessa serra Estarrete essa serrinha adentrou nas dependências lá de Ipatinga como que aconteceu a data e por que o senhor determinou a transferência desses menores para outras unidades aí eu pergunto será que eles podem fazer isso será deputado André de Jesus que os monitores sócio-educatores do Instituto Elo tem competência legal para dar a busca no menor ou para agredir fisicamente ou para utilizar o uso da força moderada e progressiva na condução coercitiva deles será que isso é tão claro para mim enquanto deputado Raul Belen será que é tão claro para mim porque para qualquer cidadão que esteja nos assistindo é muito claro por que que não é claro para a Suase por que que a Suase insiste nessa tese de querer transferir poder de polícia e monopólio de força porque monopólio de força é só o agente estatal olha aí o exemplo agora do Santa Clara está aqui os vídeos Raul Belen está aqui os vídeos inclusive eu vou pedir a a nossa assessora Flávia Pinheiro que ela é passe aqui para a assessoria da casa os vídeos os vídeos para que eles sejam encaminhados aqui nós não podemos deixar que essas pessoas é sejam conduzidas conduzidas da forma que foram conduzidas sem explicação será que o secretário consegue enxergar a gravidade disso será que ele consegue ver o que que essas pessoas estão fazendo que elas realmente estão despreparadas então Flávia Pinheiro acabei de encaminhar aí para você no seu WhatsApp pode ir providenciando e com tranquilidade para que a nossa equipe técnica consiga passar aqui são vídeos curtíssimos são vídeos de 30, 40 segundos mas que demonstram que com clareza o flagrante delito o flagrante delito do desvio desvio da lei doutor Bernardo artigo 10 da lei 8.429 barra 92 diz o seguinte dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que seja perda patrimonial desvio apropriação malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo primeiro desta lei e notadamente então aqui o tipo está muito claro quando você utiliza servidor público para treinar o particular que você pagou você está causando um desvio da finalidade um desvio do recurso que foi aplicado na contratação quando você permite que servidores do Instituto Elo recebam alimentação do Estado já que são pagos para isso você está dilapidando o dinheiro público quando você permite que carros oficiais do Estado sejam utilizados pelos agentes privados do Instituto Elo o senhor também está permitindo ou por ação ou por omissão então deputado Robelém é muito grave o que está acontecendo nessa cogestão passa a palavra a vossa excelência depois nós passaremos a palavra ao secretário Bernardo boa tarde boa tarde presidente deputado sargento Rodrigues boa tarde deputada Andréa de Jesus boa tarde subsecretário Bernardo eu ouvi atentamente aqui alguns depoimentos de agentes do sócio do sócio educativo e nós percebemos de fato que existe uma situação que necessita de esclarecimento de explicação e acima de tudo uma solução no final do ano passado para mim estava nessa casa o PL 2350 que depois se tornou a lei 23.750 de 2020 e nós tivemos a oportunidade deputado sargento Rodrigues sabedores que vossa excelência é um deputado extremamente atuante na defesa dos profissionais da segurança pública da segurança pública em geral e o senhor muito preocupado com essa questão da cogestão o senhor começou com seu trabalho parlamentar legislando dentro do PL 2350 e nós tivemos a oportunidade de nos reunir no gabinete de vossa excelência na época eu o subsecretário Bernardo na época o chefe de gabinete da secretaria de governo salvo engano Zé Geraldo e tratamos o secretário adjunto Zé Geraldo e tratamos sobre a finalização ali do texto do PL 2350 o senhor entendeu na época a solicitação da secretaria de segurança pública pedindo um prazo de dois anos para poder finalizar toda a questão da cogestão que isso não houvesse no estado era uma questão que vossa excelência tinha colocado para todos nós aqui que era um prejuízo muito grande para o estado para o sistema e nós acabamos saindo ali com uma uma orientação daquela reunião e o projeto foi aprovado e virou a lei 23 750 de 2020 então é muito importante nessa audiência pública a gente ouviu o subsecretário bernardo para que ele possa nos esclarecer sobre o que está motivando né essa esse caminho que a gente entende que está contrário né a lei né nós nos preocupamos muito porque o tempo urge né passa de pressa demais queremos saber se a secretaria já estartou os processos de contratação dos agentes porque de fato vendo aqui ouvindo vossa excelência ouvindo os agentes nos causa uma preocupação muito grande para o cumprimento da lei né então isso é o que nós queremos deixar aqui claro e eu agradeço pela oportunidade pelo convite de vossa excelência nós estamos aqui à disposição tenho certeza também que o governo o desejo é cumprir a lei o governo tem o governador Zema tem essa responsabilidade com o estado né de ser o grande cumpridor de todas as leis dos deveres do estado e nós precisamos que isso possa acontecer o mais breve possível e que seja retomado aí dentro da normalidade esse esse processo que envolve né o o sistema sócio-educativo do estado de minas gerais era essa as minhas considerações iniciais presidente agradeço deputado Raul Belen a presença de vossa excelência muito importante nessa audiência pública isso porque vossa excelência hoje além de líder do bloco do governo a época dos fatos da tramitação da matéria apenas fazendo a correção na fala de vossa excelência o PL 2150 é transformada a lei 23750 de 18 de dezembro 2020 eu gostaria deputado Raul Belen e deixasse isso aqui claro e documentado nós reunimos eu vossa excelência o senhor Bernardo Pinto Coelho Naves o senhor Samir da assessoria de governo o secretário de governo de junta José Geraldo Prado e servidor de carreira desta casa a doutora Sara Auricho assessora do bloco a doutora Laura Spaya assessora do meu gabinete a assessora do bloco hoje a doutora Daniela Baracho também estava nessa reunião ou seja uma reunião a própria doutora Sara Auricho e a deputada e a nossa assessora Laura Spaya diante da do prazo que o governo tinha pedido de três anos nós entendemos que o prazo era muito longo que inclusive extrapolava o governo o atual governo eu queria que vossa excelência deixasse aqui registrado que o secretário Bernardo Pinto Coelho Naves deputado André Jesus nós iríamos colocar na lei a proibição imediata da congestão e ele insistiu que ele não tinha prazo suficiente para fazer o processo seletivo simplificado então dissemos na reunião que o prazo então poderia ser de seis meses e ele novamente insistiu que o prazo era curto e foi insistindo no prazo o líder de governo na época o deputado Raul Belen aqui presente na época dos fatos dessa reunião solicitou em nome do governo um prazo de dois anos para que fosse feito o processo simplificado e o problema fosse resolvido foi isso deputado Raul Belen foi nós como vossa excelência colocou o senhor queria que constasse na lei de imediato que fosse proibido a congestão no estado em relação ao sócio educativo e conversando na época com com o subsecretário Bernardo e também com o secretário na época o general Mário Araújo eles falaram que esse seria um tempo suficiente para poder realizar e na época nós inclusive para realizar o processo seletivo simplificado e nós inclusive ficamos satisfeitos com a reunião que o senhor tinha flexibilizado e entendíamos ali que dentro do prazo estipulado da lei publicada que isso aconteceria e seria encaminhado para a forma da normalidade do que a lei exige então assim nós também e queremos ouvir o representante da Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa entender o que está se passando e como farão para poder cumprir a lei deputado Raul Belém eu fiz esse questionamento senhor Bernardo é porque a gente chegou até o nosso conhecimento certamente deve ter chegado ao conhecimento do deputado André de Jesus e nos bastidores o senhor teria dito que nós sabíamos dessa situação nós sabíamos de cogestão nós sabíamos que o governo ia fazer isso e não foi esse o compromisso que o senhor fez na nossa sala com a presença aqui da época do líder de governo o apelo que o senhor nos fez o senhor precisava de mais prazo para fazer um processo seletivo simplificado em momento algum o senhor pediu prazo para fazer com a gestão em um momento o senhor pediu prazo para fazer com a gestão e o líder de governo está aqui exatamente para deixar isso muito deputado André de Jesus muito claro e nós temos diversas testemunhas aquele dia nós temos a senhora Sara Auricho que é assessora do bloco que inclusive indagou falando deputado mas seis meses é mais do que é suficiente para fazer um processo seletivo simplificado e nós tomamos conhecimento que nos bastidores o senhor teria dito que eu sabia que isso iria acontecer eu quero deixar isso aqui claro que em momento algum eu defendo com a gestão em momento algum eu defendi pelo contrário quem trouxe aquele dispositivo para dentro do projeto de lei foi eu como relator e o apelo que o senhor fez o apelo do líder de governo na época está aqui presente o apelo que o secretário adjunto de governo José Geraldo Prado fizeram à época deputado André de Jesus é que pudesse estender um pouco o prazo porque eles não teriam tempo que mesmo sendo o processo seletivo simplificado ele não era tão simplificado ele demandaria tempo e que por isso precisava desse prazo para fazer o inverso deputado André de Jesus para pegar a cogestão existente e transformá-la em administração direta era isso que foi pedido no dia então seria bom que a gente ouvisse o senhor aqui sobre todos os fatos que aqui foram narrados mas principalmente esse ponto porque eu passei muita angústia ser cobrado por agente de segurança sócio-educativo algo que eu fiz exatamente o contrário e que o senhor é partícipe dessa reunião e que o líder de governo também e que vários assessores aqui da casa participaram então é muito bom que o senhor esclareça esse ponto e o pedido que o senhor nos fez sabe por que deputado André de Jesus deixa eu só olhar sabe por que sob pena do governo não aprovar outras matérias aqui na casa por que que senhor Bernardo o deputado já ali de governo já no primeiro mandato e a deputada André de Jesus já perceberam que acordos feitos aqui na casa tem que ser cumpridos porque é assim que funciona o parlamento se não porque que a gente vai tratar numa reunião e depois chegar lá no plenário chegar na comissão e a coisa ser tomada de forma diferente nós pedimos ao presidente do poder nós tivemos que ir ao presidente do poder Agostinho Patrus para que ele pudesse chancelar falou olha vou atender o senhor deputado João Leite o deputado Gustavo Santana que os senhores estão pedindo para provar essa matéria até porque a declaração do ex-secretário Otto Levy já tinha azedado as relações em relação a essa matéria já tinha azedado já tinha criado um clima muito ruim então é bom que o senhor saiba que aqueles acordos que são feitos em reuniões apartadas que não são públicas eles são cumpridos quando levados a efeito seria bom que o senhor também esclarecesse o assunto além dos questionamentos que foram feitos aqui porque isso é muito importante se não amanhã na hora que o governo selar outro compromisso aqui falar olha o presidente presidente não atende não não vota se a matéria não que eles vão descumprir inclusive a pasta do senhor a pasta que o secretário Rogério Greco é o titular porque se amanhã não tiver o empenho da palavra e o compromisso da palavra como é que nós vamos poder aprovar aqui matérias em nome do governo deputado Raul Belém que faz essas tratativas que fizeram fez o ano passado e agora também como líder do bloco sabe do valor que essas tratativas tem aqui dentro da casa ele sabe como é que funciona essas tratativas feito né as tentativas de costurar um acordo feito o acordo o acordo deve ser cumprido e infelizmente o senhor faltou com a palavra no acordo do senhor qual era o acordo o acordo é nós aprovámos a matéria e o senhor terá dois anos para desfazer o que já existia da coagestão e por isso que eu até hoje estou com essa interrogação o senhor teria dois anos para botar fim na coagestão que já existia porque está na lei fixada a data máxima o prazo de 24 meses então o que a gente fica aqui que até hoje eu quero entender se o senhor recebeu ordem do governador de algum secretário porque o senhor ao invés de fazer o inverso tirar da coagestão e passar para a administração direta o senhor ampliou se o senhor recebeu ordens se isso veio uma ordem direta do governador de algum secretário ou qual foi a necessidade da administração pública de forma fundamentada que levou o senhor a tomar essa decisão e encaminhar para a ampliação da coagestão e não fazer o sentido inverso o senhor tem a palavra perfeito deputado eu eu trouxe uma breve fala aqui que eu vou pedir permissão para ler fica à vontade quero abordar todos esses temas e ainda vou incluir alguns aqui que foram mencionados bom cumprimento em nome do senhor todos aqui presentes deputado e todos os que estão nos ouvindo agradeço aí a confiança e as palavras do doutor Jefferson que está aqui representando o secretário Rogério Greco bom primeiramente começando um pouco pelo final eu quero deixar muito claro que todas as ações minhas ou da Suase minhas na gestão da Suase elas são articuladas elas são alinhadas com o governo como um todo principalmente nessa questão da estratégia de cogestão desde o início é uma estratégia de governo no qual eu sou o executor né e estratégia essa que está mantida né com com a atual formação do governo bom o sistema socioeducativo em Minas Gerais disponibilizava em 2020 1.563 vagas distribuídas entre 38 unidades de internação definitiva provisória e semiliberdade nesse cenário para atuar nas unidades de gestão direta a Suase contava com 427 técnicos de atendimento 1.805 agentes socioeducativos entretanto do total de profissionais cerca de 40% estavam vinculados ao sistema por meio desses contratos temporários balizados na lei estadual 1885 no que se refere a essa lei algumas passagens foram declaradas em constitucionais como é do conhecimento aqui de todos então naquele cenário significaria que a partir de fevereiro de 21 696 agentes de segurança socioeducativo aproximadamente 37% dessa dessa carreira e 60 técnicos aproximadamente 14% do total finalizariam compulsoriamente seus vínculos com o Estado de Minas Gerais gerando assim consequências irreparáveis para a política de atendimento quais seja a redução dessa política essencial priorizada pelo artigo 227 da Constituição Federal o fechamento de pelo menos três unidades inviáveis pela absoluta falta de equipe retrocesso na oferta de aproximadamente 530 vagas em detrimento da pactuação para a expansão do sistema socioeducativo que o governo assinou com o Ministério Público ou seja um sistema já deficitário iria ainda diminuir e poder atender menos adolescentes e prejuízo na resposta estatal a delinquência juvenil dessa feita não reduzir as capacidades seria deteriorar por demais a qualidade do trabalho dentro das unidades e atendimentos adolescentes desta feita para evitar os efeitos da ANOS dessa redução expressiva do corpo de servidores como fechamento de unidades e vagas o governo de Minas Gerais adotou como estratégia em setembro de 2020 qual seria a estratégia ampliação do modelo de cogestão de modo que parte das unidades até então administradas diretamente pela administração pública passariam a ser administradas por meio de contrato de gestão celebrado com organização social uma ampliação de um modelo já existente há muitos anos no Estado de Minas Gerais em outras 15 unidades remanejamento da força de trabalho de servidores efetivos entre unidades de forma a manter a capacidade de atendimento do sistema sócio-educativo que é o que nós estamos discutindo hoje em relação às remoções ou seja servidores removidos cumpririam um papel fundamental na recomposição das equipes das unidades de destino sendo que para planejar essas movimentações a Sejusp buscou impactar o menor número de servidores possível sendo critério de escolha das unidades aquelas em que seria necessário o menor número de remoções a fim de completar os quadros de força de trabalho uma demanda do sargento Rodrigues deputado Rodrigues que falasse os critérios citando por exemplo como critério entre Patinga e Valadares por exemplo a escolha de Patinga por ter que impactar na vida de um menor número de servidores caso a escolha fosse a unidade mais próxima que é Valadares e assim sucessivamente escolheu-se de forma a impactar o menor número de pessoas a realização de concursos públicos para as carreiras auxiliares educacionais e agentes socioeducativos desde o início da estratégia ela sempre foi priorizada também a agilização e a realização dos concursos públicos porque a estratégia da expansão da cogestão foi mantida mesmo com o advento da lei 23.750 em 24 de dezembro de 2020 foi publicada a lei 23.750 que estabeleceu normas para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público o mencionado diploma discorre sobre a possibilidade de se realizar contratos emergenciais para admissão temporária de servidores e sobre a possibilidade de manutenção dos servidores contratados no entanto essa nova legislação não trouxe amparo legal para a manutenção de contratos que atingiriam oito anos de duração sendo esse tempo a vigência máxima dos mesmos conforme comprovado em nota jurídica da assessoria jurídica da Sejusp nota número 312 de 2020 ocorre que no caso do sistema sócio-educativo a quantidade de servidores que atingiriam esse prazo de oito anos mês a mês no ano de 2021 era expressiva e causaria uma deterioração progressiva da força de trabalho nas unidades além disso as rescisões aconteceriam de forma desproporcional entre as unidades do sistema restando ainda a necessidade de movimentação de servidores efetivos para suprir essas perdas com a adoção mesmo com a adoção da cogestão assim não obstante o esforço e dedicação desse parlamento na aprovação dessa normativa constatou-se que a nova lei de contratação temporária não resolveria por completo o déficit de servidores do sistema sócio-educativo que já se acumulava desde 2019 ao longo de 2021 aproximadamente 260 servidores atingiriam os oito anos de contrato o concurso para provimento de auxiliares educacionais que conta com 211 vagas tem previsão de conclusão apenas para o final de 2021 o concurso por sua vez o concurso de agentes sócio-educativos que conta com 80 vagas e tem previsão de conclusão apenas para o final de 2022 ou seja não teríamos entrada de servidores antes do final de 2021 o pedido de concurso público para a NEDES e a SEDES que é a equipe técnica que trabalha nas unidades ainda em trâmite interno para possível autorização o sistema sócio-educativo já trabalhava em déficit de servidores com prejuízos reais em diversas atividades por exemplo como a escola em algumas unidades que já estava com dificuldade de rodar por carência de servidores destacamos que o momento da tomada de decisão pela celebração do contrato emergencial bem como a publicação do comunicado das remoções ocorreram antes do cenário normativo atual ou seja não se tinha conhecimento de quando o PL 2150 seria convertido em lei e quais termos de modo que as ações necessárias para evitar paralisação parcial da política pública tiveram que ser tomadas a partir da ciência da sanção da lei estadual 23750 a administração realizou nova análise de cenário e conforme já exposto permanecia o estado crítico do sistema sócio-educativo no que tange a sua força de trabalho dessa forma atendendo ao princípio da supremacia do interesse público foi mantida aquela estratégia ora em execução estratégia mantida por decisão de toda a estrutura de governo por que foi celebrado um contrato emergencial a celebração de um contrato emergencial foi a opção última de um processo que permitiu ampla concorrência de maneira legal e transparente reitera-se ainda que a contratação emergencial é por tempo limitado no máximo 180 dias dessa maneira o contrato emergencial servirá tão somente para impedir o risco de paralisação da política pública visto que já está em tramitação o processo de seleção pública que permitirá nova concorrência entre as entidades interessadas foi-se buscado um edital de concorrência esse edital foi fracassado havia a iminência da paralisação parcial da política pública então foi feito o emergencial para que desse prazo para um novo edital de concorrência a contratação emergencial do instituto elo foi realizada e se baseou no risco iminente de paralisação parcial e graves prejuízos para a política pública de atendimento socioeducativo repito priorizada na constituição federal diante do cenário que ora se apresentava o processo de celebração do contrato de gestão 0721 que é esse emergencial observou rigorosamente o rito estabelecido pelo artigo 24 do decreto estadual 47553 de 2018 tendo sido instruído com nota jurídica da assessoria jurídica da Sejusp nota de auditoria da controladoria setorial da Sejusp manifestação técnica da superintendência central de parcerias com o terceiro setor ofício da subsecretaria de planejamento orçamento da secretaria de estado de planejamento e gestão manifestação do comitê de orçamentos e finanças COFIN todos com posicionamento favorável à celebração do presente instrumento assim 10 unidades socioeducativas de gestão direta foram transformadas em cogestão para garantir a manutenção de todas as vagas do sistema a escolha do Instituto Ela se deu em função de sua notória experiência como executora do programa Fica Vivo desde 2005 o que se configura como experiência compatível com os critérios editalistas e com o público alvo do sistema socioeducativo além disso o aludido do Instituto já era qualificado como organização social requisito necessário para assinatura do contrato o sistema de cogestão é legal a operação das unidades socioeducativas em parceria com entidades sem fins lucrativos funciona no estado de Minas Gerais há mais de 15 anos a lei estadual 23.081 de 18 dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor tanto o ECA lei 8.069 de 90 quanto o SINASE 12.594 de 2012 prevém a atuação do estado e de organizações da sociedade civil no trabalho com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a estratégia foi analisada pela AGE que concluiu que a lei do SINASE não exige que sejam os agentes socioeducativos servidores públicos de carreira e pela inexistência de óbice legal a pretensão de celebração de parceria com entidades não governamentais visando a coexecção da política de atendimento socioeducativo o estatuto da criança e do adolescente sem o artigo 191 diz que o procedimento de apuração de regularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Pelar onde conste necessariamente resumo dos fatos por sua vez o SINASE no seu artigo primeiro parágrafo quinto entende-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade os recursos humanos os materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento em seu artigo segundo ainda o SINASE fala que será coordenado pela União integrado pelos sistemas estaduais distritais e municipais responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento ao adolescente ao qual seja aplicada a medida socioeducativa com liberdade de organização e funcionamento o documento caderno de diretrizes do SINASE por sua vez no seu item 4 quando ele fala da organização ele fala que é comum as três esferas implementar programas em parceria com a sociedade civil organizada ONGs e instituições afins com o propósito de garantir os direitos das populações e grupos discriminados desfavorecidos ou em situação de vulnerabilidade social ainda no seu item 4.2 o caderno de diretrizes menciona os órgãos gestores do sistema socioeducativo de natureza pública estatal devem estar vinculados necessariamente a área responsável pela política de direitos humanos os órgãos gestores nos respectivos âmbitos de atuação são responsáveis por estabelecer convênios termos de parceria e outras formas de contratos destinados ao atendimento de adolescentes em conflito com a lei e sob medida socioeducativa por sua vez a lei estadual 23.750 seu artigo 22 parágrafo segundo ela permite ao estado a gestão das unidades através de parcerias até o prazo final de dezembro de 2022 e sim o estado está se preparando para antes desse prazo reassumir todas as unidades e cumprir o ditame legal para atendimento ao supracitado ditame legal aprovado por essa casa legislativa a Sejus pimpense na realização de dois concursos públicos concurso de auxiliar educacional com edital já lançado agora dia 16 de abril para o provimento de 211 vagas com previsão de homologação ainda em 2021 inscrições previstas para junho nos termos do edital já publicado e concurso para agente de segurança sócio-educativo com previsão inicial de 80 vagas autorizado pela CEPLAG em fase de elaboração interna previsão de homologação para 2022 já completo de aumento do quantitativos de vaga encaminhado para a CEPLAG justamente para cumprir a determinação legal servidores técnicos administrativos também já foi encaminhado pedido de autorização que está em análise pela CEPLAG esse entendimento da legalidade da cogestão é respaldado pela AGE em seu parecer nota jurídica número 5702 de 2021 além da recomposição de pessoal existem vantagens para a adoção do modelo de cogestão estudos de custos foram realizados para ambas as formas de gestão cogestão e gestão direta em que foi possível perceber vantagem econômico-financeira da cogestão baseada em dados daqui de 2019 a administração direta em 2019 o custo por vaga de cada adolescente por mês é de 16.250 custo extremamente elevado na cogestão em 2019 o custo por vaga foi de 11.808 reais e 98 centavos por vaga 16.000 na gestão direta 250 e 65 11.808 e 98 sr. Bernard quando o sr. fala do custo da cogestão e administração direta por vaga isso está dentro do cómputo dessa avaliação o salário pago para o monitor e para o agente sim senhor vantagem gerencial redução de processos burocráticos melhoria da capacidade de avaliação dos resultados da política pública por meio de monitoramento trimestral por meio de monitoramento trimestral o contrato de gestão ele seja a formação de uma comissão inclusive com representantes da sociedade que faz o monitoramento trimestral tanto do atendimento quanto da questão financeira trimestralmente é emitido um relatório que agora no próximo mês vai ser exposto nos canais de comunicação da Sejusp vantagens no atendimento do adolescente com a cogestão é possível equipes técnicas 100% completas com todas as competências previstas no Sinase diante da ausência de entraves jurídicos e burocráticos na recomposição na reposição desses profissionais além do que eu já mencionei a formação de comissão de avaliação com participação de especialista do tema e membro do conselho de segurança de política pública que é o CEDC por que foi necessária a rescisão antecipada dos contratos a rescisão dos contratos foi necessária uma vez que conforme já mencionado parte relevante destes já atingiram já atingiriam o prazo máximo de vigência no ano de 2021 o que resultaria mês a mês em decréscimo da força de trabalho no sistema já com dificuldades com a adoção da estratégia de recomposição imediata através da cogestão a rescisão dos contratos apresentou-se imperiosa a fim de permitir solução orçamentária e financeira para honrar os contratos de gestão insta ressaltar que os servidores contratados têm oportunidade de permanecer ou regressar ao sistema através das entidades parceiras ou concursos em andamento só esclarecer um ponto a SUASE não interfere na contratação de pessoal eu não posso por lei exigir que o Instituto ELO por exemplo temos outras entidades também que trabalham no sistema contrate A ou contrate B mas eles normalmente dão oportunidade de concorrer nos seus processos seletivos aos servidores egressos do sistema sócio-educativo ainda importante frisar que em contrapartida a rescisão dos contratos temporários foram criadas aproximadamente mil vagas de emprego por meio da cogestão ou seja a adoção da estratégia de cogestão sim há diferenças salariais mas ela empregou mais gente do que foram demitidos por que são necessárias as remoções quais foram os critérios e qual o estado atual dessas remoções as remoções dos profissionais mostram-se necessárias a fim de recompor as equipes das unidades que permanecem em gestão direta evitando-se assim a perda das capacidades técnicas e de lotação mesmo sabedores dos impactos severos a alguns servidores a medida mostrou-se imperiosa diante do cenário que se apresenta a fim de atender ao princípio da supremacia do interesse público com o objetivo de minimizar os danos buscou-se estratégia que reduzisse os impactos movendo o menor número de servidores as menores distâncias possíveis em Patinga e Uberaba foram escolhidas as unidades mais próximas de Patinga Valadares de Uberaba Uberlândia de Unaí também escolhidas as unidades mais próximas que tinham disponibilidade de postos de trabalho através de edital que buscou priorizar a preferência dos servidores e critérios de tempo e idade infelizmente o sistema socioeducativo além de pequeno ele é pouco capilarizado no nosso estado então a situação específica de Unaí não havia unidades tão próximas como havia em em Patinga e Uberaba mas as três mais próximas foram as escolhidas para acolher os servidores na região metropolitana de Belo Horizonte que ainda aguarda a definição da liminar que está no Tribunal de Justiça respeitará a preferência dos servidores no edital com critérios de tempo e idade de acordo com as vagas disponíveis por unidade as remoções aguardam decisão do processo que liminarmente suspende os atos já publicados e novos com julgamento previsto para o dia 13 de maio a SEJUSP cumprirá integralmente qualquer que seja a decisão judicial é claro agora eu faço um parênteses aqui na minha leitura deputado para falar um pouquinho das três de três circunstâncias que o senhor trouxe trouxe maior apelo a questão da alimentação dos funcionários do Instituto Elo dentro das unidades uma coisa sobre a questão da alimentação dos veículos e do treinamento uma coisa que eu quero deixar muito clara talvez as pessoas não tenham esse conhecimento nessa forma de contrato de gestão não se passa como se você contratasse uma empresa você não passa o dinheiro para a empresa a empresa fica com esse recurso e vai executar o serviço que ela te prometeu e pronto não é assim todo o trabalho executado e qualquer gasto feito pela entidade parceira ele tem que ser comprovado aquele recurso que ela não gastou ou ele é devolvido ou ele vira caixa para a próxima vigência de contrato ou seja se os contratos de alimentação que o estado já tinha eles não podem ser de uma hora para outra rescindidos unilateralmente porque isso sim causa dano ao erário pela questão das indenizações que os contratos preveem então nós encaminhamos notas consultas à assessoria jurídica e as assessorias técnicas da SEJUSP que vislumbraram a possibilidade de fornecer alimentação aos servidores que tem esse direito e essa alimentação o Instituto Elo que era para estar comprando e fornecendo ele deixa de fazer o uso desse recurso esse recurso não é embolsado pelo Elo ou é perdido é simplesmente e todo recurso que o Elo gasta ele sai do governo ele sai do erário público então se os contratos de alimentação que o estado já tinha anteriormente até a data deles acabarem que eles vão acabando ao longo do tempo eles estão fornecendo essa alimentação para os servidores para os funcionários do Instituto Elo ao mesmo tempo o Instituto deixa de gastar esse recurso que retornará ao estado ou permanecerá em caixa para uso quando for necessário dentro da parceria então não há um pagamento duplo por qualquer tipo de item o mesmo acontece com a questão dos veículos e dos treinamentos é o mesmo raciocínio né se não treinasse auxiliássemos no treinamento na capacitação dos funcionários que estão entrando teremos que repassar recursos para que o Instituto promovesse o treinamento dos seus funcionários né então inclusive para economizar recursos públicos né tendo pessoas capacitadas dentro do sistema inclusive dentro das próprias unidades devido devido a decisão liminar que suspendeu as remoções é justamente para não causar maior gasto para o Estado utilizamos sim esse pessoal para auxiliar na capacitação do pessoal do Instituto Ela na transição na passagem de bastão da equipe da administração direta para a equipe da 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 cogestão é natural que a equipe que passe o bastão ensine e a equipe que está chegando aprenda para depois conduzir para o ser próprio os trabalhos em relação à questão dos veículos houve uma dificuldade é sabido por todos que hoje é diante dos efeitos da pandemia na indústria hoje tem-se uma dificuldade muito grande de se comprar veículos zero quilômetro esse recurso que foi passado ao Elo para comprar os veículos ele não é embolsado pelo Elo ele fica aguardando a compra dos veículos só que o Elo a indústria pediu muito prazo para entregar os veículos nesse meio tempo os veículos do Estado são usados porque é uma atividade pública com respaldo pelas equipes técnicas e jurídicas também da Sejusp e com um termo de termo de permissão de uso que é feito para o ente privado e isso está previsto e corroborado no processo tudo isso é um processo com os pareceres que autorizam então não há gasto de erário público dobrado em nenhuma dessas três ações o status hoje da cogestão dos processos de chamamento público eles estão sob a análise da comissão de julgamento ou seja já foram encaminhadas propostas para todos esses editais para as entidades que vão assumir no lugar do elo após o emergencial e até um adimplemento de dezembro de 2022 quando o sistema terá que ser totalmente repatriado pela administração direta conforme a lei e aí espero que já com os concursos para que isso seja plenamente possível ok agora entro nas minhas considerações finais a SEJUSP reitera seu compromisso com os princípios que regem a administração pública buscando adotar modelos de gestão que visem o aumento da eficiência e uso racional dos recursos públicos atualmente vive o direito a era dos princípios assumindo essa posição hegemônica na pirâmide normativa diante dessa constatação inicialmente não posso deixar racente uma noção acerca de tal categoria jurídica princípios no sentido jurídico são proposições normativas básicas gerais ou setoriais positivadas ou não e revelando os valores fundamentais do sistema jurídico orientam e condicionam a aplicação do direito conforme averbou o César Antônio Bandeira de Mello na solução lapidar violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer a desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo sistema de comando é a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade conforme o escalão do princípio atingido porque representa insurgência contra todo o sistema subversão de seus valores fundamentais quanto melo e irremissível a seu acaboço lógico e corrosão de sua estrutura mestra isso porque com ofendê-lo abatem-se as vigas que se estentam e alui-se toda a estrutura nelas esforçada por seu turno o princípio da eficiência diz respeito a atuação da administração pública com excelência fornecendo serviços públicos de alta qualidade à população com o menor custo possível mantidos os padrões técnicos em menor tempo não à toa Maria Silva Zanella de Pietro fala que o princípio da legalidade se apresenta em dois aspectos sendo o primeiro em relação ao modo de atuação do agente público se espera a menor atuação possível a fim de atingir os melhores resultados o segundo momento se baseia quanto ao modo de organizar estruturar disciplinar a administração pública exigindo que seja a mais racional possível permitindo que se alcance os melhores resultados na prestação do serviço público quanto à legalidade nunca pode o agente público se desviar desse princípio vez que basilar do direito administrativo respaldando todos os atos com seus devidos processos pareceres e fundamentações José dos Santos Carvalho Filho leciona o princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da administração significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei não sendo é atividade ilícita tal postulado consagrado após séculos de evolução política tem por origem a mais próxima a criação do Estado de Direito ou seja do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita os atos praticados por essa administração buscam atender ao que se denomina nova administração pública que visa atingir resultados inovadores a partir da adoção de políticas públicas que respeitem a lei o erário público a ética e a impessoalidade agradeço a todos pela atenção oportunidade concitando a colaborar com essa administração que não tem medido esforços para a construção de uma nova realidade do sistema socioeducativo mineiro muito obrigado deputado agradeço as primeiras palavras do secretário mas alguns questionamentos não foram respondidos na fala do senhor obviamente eu o senhor disse aqui que a cogestão empregou mais pessoas uma das falas que eu anotei aqui do senhor o senhor sabe qual que é o salário pago aos monitores o valor do salário da cogestão hoje aos monitores do Instituto Elo a pergunta é dirigida ao secretário e ela não ela não pode ser eu não posso consultar a minha assessora é mas aí é o senhor que tem que fazer a abordagem não é um telespectador que está aqui assistindo entendeu o senhor pode se o senhor quiser pode o senhor manifeste aproximadamente dois mil reais ok e o senhor sabe quanto é que recebe um agente de segurança penitenciária o salário base dele inicial de carreira aproximadamente quatro mil reais quatro mil seiscentos e trinta e um e vinte e um centavos esse é o salário então se o salário é algo em torno de quase e as informações que chegaram aqui uns falam em mil e seiscentos outros em mil e oitocentos reais o salário do monitor é a fala do senhor nos dá a entender que o governador Romeu Zema está trocando o agente de segurança penitenciária que presta uma política pública um depois de duzentos e oitenta e duas horas de treinamento pelo o privado com o intuito de empregar mais pessoas eu sou de inclusive uma ênfase na fala do senhor mas pela mesma coisa está claro a gente está vendo qual que é o direcionamento que está se tomando eu perguntei para o senhor logo no início senhor Bernardo o senhor como policial civil de carreira o senhor como uma pessoa que é agente público é eu estou preocupado porque que o senhor tomou essa decisão de ampliar aí o senhor nos respondeu logo no início da fala do senhor e eu comentava aqui com o deputado Raul Belen que havia uma necessidade porque os contratos estavam vencendo sob a égide da lei dezoito mil cento e oitenta e cinco de dois mil nove lei essa que eu ajudei a aprovar aqui na assembleia que eu estava aqui e ajudei a solucionar um problema de contratos à época do governo a essa Anastasia portanto acompanho esse processo há muitos anos isso é de dois mil e nove nós já estamos em dois mil e vinte e um deputado Raul Belen mas o senhor trouxe aqui segundo o parecer jurídico da Sejusp que os fins dos contratos após oito anos não poderiam aqueles que estavam lá terminando o contrato não poderiam ser contratados novamente com base na assessoria jurídica da Sejusp e eu não sou o tipo de parlamentar subernado que delega determinadas coisas à assessoria até porque eu também sou advogado sou profundo curioso do direito constitucional e inclusive dos autores que o senhor acabou de citar Maria Zanella de Pietro Celso Anteno Bandeira de Melo todos esses que o senhor citou eu também gosto de manusear esses livros exatamente para que a gente possa fazer aqui o melhor no exercício do mandato mas acho que a assessoria jurídica da Sejusp mais uma vez falhou assim como falhou quando o secretário Mara Araújo criou aquela aberração de uma resolução que é uma das excrescências que existem as deformações por parte de órgãos que não são legisladores genuínos de criar portaria resoluções e pareceres que não converge ou coaduna ou estão exatamente trazendo os ditames que a lei assim o determinou aqui ele proibiu e o senhor mesmo foi uma das pessoas que mesmo sendo líder de governo se posicionou contra lá na comissão de administração pública quando eu falei que ia convocar o general na comissão para que ele pudesse explicar a resolução que o servidor sob a sua pasta não poderia procurar qualquer pessoa para tratar de ato administrativo ou seja não procure qualquer pessoa o próprio secretário Igor Eto disse para mim um dia inclusive eu deputado que sou secretário de governo porque eu não sou da pasta então um agente penitenciário sócio educativo não poderia demandar qualquer deputado dessa casa felizmente depois de ele ouvir do secretário ouvir a minha fala na comissão ele mudou de ideia e acabou era a mesma assessoria jurídica da Sejusp que auxiliou naquela resolução quando o senhor traz aí parece que alguém na Sejusp líder do bloco não lê o que diz a inteligência do artigo 18 da lei 23.750 que aqui faço a leitura artigo 18 os contratos firmados com fundamento na lei 18.185 de 4 de junho de 2009 serão extintos dos prazos neles previstos eram os oito anos que o senhor estava se referindo ressalvada a possibilidade de ratificação ou re-ratificação pela autoridade competente desde que atenda ou disposto nesta lei na atual lei inclusive quanto a observância do prazo máximo de duração do novo contrato devendo constar expressamente o ato de ratificação ou re-ratificação o novo fundamento legal da contratação só que no entanto a administração não queria fazer os novos contratos queria fazer a co-gestão porque se quisesse fazer é bom que todo agente sócio-educativo que esteja nos assistindo seja principalmente os que foram aí demitidos posso entender que mais uma vez a Sejuspe vem como fez durante a tramitação do projeto durante aquela reunião que eu tive que falar olha aqui estão falando que vão acabar até com os contratos lá da do do Palácio das Artes da Orquestra Sinfônica tal quer dizer eu não sei de onde que essa assessoria jurídica tira determinadas coisas da cabeça então pra mim senhor Bernardo o artigo 18 tá muito claro se a administração quisesse ela poderia contratar inclusive aquele que tava terminando com os 8 anos mas o senhor foi orientado aí dentro de um parecer jurídico que é o meu ver né como diz os meus professores na faculdade de direito parecer parece ser alguns até são muito bem feitos mas outros né bom eu queria perguntar o senhor o seguinte durante o tempo da aprovação da lei e até a presente data o senhor pode nos informar quantos agentes sócio-educativos contratados foram demitidos pela a 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 só tem esses números de quantos foram demitidos pelo contrato já o senhor disse que encerrou o contrato e foram demitidos o número aproximado eu já tenho vou só pegar o número exato correto perfeitamente o senhor pode ficar à vontade o senhor o senhor ter mais do senhor e aí bom e aí o senhor atribui para dar eu não vi Cela a Deputado, o número aproximado e bem próximo é de 640 servidores contratados. Ok. Eu pergunto ao senhor, quando o senhor esteve na nossa sala, e aqui, por isso que eu fiz um apelo enorme ao líder do bloco, à época líder do governo. O senhor nos disse que precisava de um tempo maior para fazer o processo seletivo simplificado. Da aprovação da lei, até a presente data, a aprovação da lei aconteceu dia 18 de dezembro. O senhor esteve no nosso gabinete no dia 17. Com a presença de todas essas pessoas que já foram aqui nominadas. Tem algum processo seletivo simplificado que foi dado andamento, iniciado por parte da SOAS, após aquela data, até a presente data, algum processo seletivo simplificado? Os concursos. Os concursos foram promovidos. Um já tem até o edital e o outro já está em fase avançada. A estratégia do Estado é fazer essa recomposição e retomada das unidades ao final do prazo, através de servidores selecionados em concurso público. Então, processo seletivo simplificado não houve nenhum? Não, senhor. Então, é bom, líder, que o senhor ouça isso. Não houve nenhum processo seletivo simplificado. E não foi isso que foi dito naquela sala, naquele dia. Deputado, nós precisamos de um prazo maior. A decisão de não fazer o processo simplificado foi do senhor ou veio ordem superior? Essas decisões de processo seletivo ou concurso, elas são sempre tomadas em esferas acima, porque ela depende tanto do secretário, do Justiça e Segurança Pública, como da CEPLAG, que é quem autoriza os concursos, quantitativo de vaga, todas essas questões. Tá bom? Ok. Secretário, com relação aos fatos de Ipatinga, onde houve o ingresso de uma serra e que houve transferência, e parece que 11, se eu não estou equivocado, aqui no meu celular, 11 menores infratores, o senhor sabe como é que esses fatos se deram e quem é que os transferiram? Os nomes aqui dos adolescentes eu não os tenho. Não, não, perguntei se o senhor sabe como é que os fatos transcorreram e quem é que determinou a transferência? Eventos de segurança podem acontecer nas unidades e às vezes acontecem. Já tivemos evento, por exemplo, semelhante em Ipatinga mesmo, em anos passados, com a estrutura de gestão direta, onde aconteceu a mesma coisa, até muito parecida, uma serra apareceu. Nesses casos, quando aparece qualquer objeto ilícito ali dentro, é aberto procedimento de investigação e procedimento administrativo também para apurar responsabilidades ali. Essa questão de transferência de adolescentes quando acontecem eventos de segurança, por vezes, ela se mostra necessária a fim de apaziguar os ânimos, sendo que, posteriormente, esses adolescentes podem retornar ou ir para outras unidades. Isso aconteceu, por exemplo, no final de 2019, quando tivemos um evento de segurança no Centro Socioeducativo Orto, de gestão direta, o que eu quero mostrar é que essas questões que acontecem, elas podem acontecer tanto na cogestão quanto na gestão direta. Não são corriqueiras, mas elas podem, sim, acontecer. E essa transferência de adolescentes, ela passa por avaliações da Direção de Orientação Socioeducativa, da Direção de Segurança Socioeducativa e da Direção de Gestão de Vagas, da SUAS, que atuam quando acontece qualquer necessidade de transferência, ela passa por essas avaliações. Ok, mas a pergunta, eu pergunto ao senhor o seguinte, quando elas eram feitas, elas eram feitas para a unidade sócioeducativa. Sim. O senhor sabe para onde que esses menores foram transferidos? Para a unidade administrada pela administração direta ou para outras unidades também de cogestão? Bom, eu não tenho aqui o nome de cada adolescente, porque o que se busca é dissipar. Não é o nome, é saber para onde? Eu não tenho aqui as unidades específicas, mas pode ser tanto para uma quanto para a outra, não há impedimento. Ok. Tá? Secretário, Então, nós tivemos cerca de 640 demitidos do contrato e não houve PSS, deputado Raul Belen, não houve PSS. Infelizmente, isso eu faço questão de deixar detalhado para o presidente Agostinho Patrus, porque nos foi passado uma informação, foi feito um compromisso, e isso é muito sério. Isso está nos parecendo igualzinho o secretário de saúde. Quando aqui chegou e falou que foi vacinado, que queria dar o exemplo, e depois agora, durante a investigação da CPI dos Furas Fila, a gente percebe que o secretário vacinou desobedecendo os próprios memorandos 6 e 7, editado pela própria secretaria. Então, ou seja, isso é muito ruim para o governo. É ruim quando o governo faz uma tratativa com a Assembleia, e isso eu faço questão de levar o presidente Agostinho Patrus. Falaram, olha, presidente, aquele projeto que eu, o deputado João Leite, o deputado Gustavo Santana, insistiam tanto para o senhor aprovar, porque iriam impacto na segurança pública. Quando eu fiz aquilo, secretário Bernardo, é bom que o senhor saiba, eu estava defendendo, era o governo. Quando eu fui até o presidente, insisti com ele para aprovar a matéria, se o senhor não sabe, uma semana antes de estar aqui o deputado Albelém, nós já tínhamos aprovado o orçamento, que é a última peça a ser aprovada dentro de um parlamento, pelo menos aqui no Brasil. A gente deixa a última peça para ser aprovada, que é a LOA. Nós insistentemente, o senhor estava aqui, o senhor acompanhou, aí veio o pessoal da educação, veio o pessoal da oposição, fez o apeiro para que a educação não fosse substituída por contrato, ou seja, conseguimos construir um acordo lá, um projeto, e eu fui designado relator na comissão, eu avoquei a relatoria na comissão, e depois o próprio presidente, houve necessidade de fazer mais um ajuste em plenário e designou o relator. Então, essa confiança, deputado Albelém, ela não pode ser quebrada. O senhor disse aqui que tem um concurso em andamento, mas é de 80 vagas. Sim, com o cadastro. Mas para uma demissão de 640. Sim, nós pedimos justamente por esse motivo, foi pedida a ampliação do número de vagas. E o senhor pediu isso quando? No final do ano passado. Pediu ao secretário? A CEPLAG, que é o... A CEPLAG. Para que ampliasse. E o senhor lembra qual o número que o senhor pediu? Não tenho aqui, mas é o estudo suficiente para recompor a equipe de todas as unidades, não precisando da cogestão. Foi feito o estudo de força de trabalho nesse sentido. Deputado, só queria deixar clara uma situação da reunião. Não, da reunião não, dessa situação. A audiência, por favor. Tá. Você está falando da reunião anterior? Eu também. Da reunião do dia 17 de dezembro. O... É porque senão eu fico passado pelos agentes... Não, não é. ...como causador e o mentiroso. A questão é a seguinte, foi vislumbrado que o prazo, aquele prazo para se fazer a seleção de servidores, ou qualquer meio que seja... Se o senhor quiser, eu vou trazer aqui, eu chamo ela aqui agora, a senhorita Sara Auricho, que ela interpelou o senhor. Não, mas seis meses é mais que o suficiente. Se eu ligar para ela, ela vem aqui agora e ela fala aqui na frente do senhor. Aquilo ali nós estávamos em dezembro. 17 de dezembro. A perda de servidores do sistema socioeducativo em 2021 começaria a se agravar em fevereiro. Amanhã... Amanhã não, desculpe. Semana que vem, por exemplo, perderíamos mais de 40 servidores em Unaí. Cerca de 40% da força de trabalho de Unaí estaria indo embora, isso pela questão dos oito anos. Não havia tempo de se fazer o processo seletivo que evitasse a congestão. E o tempo para se fazer um processo seletivo, como os editais já estavam encaminhados naquele momento, os concursos não saíram naquele momento, já havia esse pedido antigo e já estavam tramitando, já havia, inclusive, autorização da CEPLAG para os concursos. O tempo de se fazer um processo seletivo, como os concursos já estavam adiantados, é praticamente o mesmo do concurso. Então, os concursos, diante das duas alternativas, concurso público e processo seletivo, foi tomada a decisão de privilegiar os concursos, que é a forma regular de entrada, acho que ninguém discute isso. Então, por isso, foi feita a estratégia de priorizar os concursos públicos, o empenho muito grande da SEJUSP, tanto pela administração anterior e, principalmente, agora, da administração do professor Rogério, de agilizar ao máximo o trâmite desses concursos, o que possibilitou, inclusive, a soltura do edital, que foi publicado semana passada, do Auxiliar Educacional. Então, a estratégia mantida é basicamente a mesma. O tempo que nós pedimos para continuar tendo com a gestão é o tempo de se trazer esses novos servidores para dentro do Estado. E, sim, o Estado mantém o compromisso de atender ao ditame da legislação. E está sendo feito o esforço, inclusive, essa pedida de aumento dos quantitativos, justamente com essa intenção. Tá bom? Ok. Eu estou aqui recebendo a manifestação no meu celular e que, inclusive, fique à vontade para manifestar a minha preocupação aí na audiência pública do professor Luiz Flávio Sapore, Luiz Flávio Sapore também, que é sociólogo e estudiou sobre o assunto. Ele disse o seguinte, meu prezado deputado, aqui é o Sapore, estou acompanhando a audiência e fiquei ainda mais preocupado com os rumos tomados pela Suácia. O governo de Minas está desestruturando o socioeducativo a pretensão de redução de cursos, completo absurdo. Está registrada aqui a manifestação do professor Luiz Flávio Sapore. Aqui eu também tenho apreço e é um estudioso da matéria. Posso comentar sobre o Sapore? Pode, pode comentar. Eu queria convidar o professor para... Ele já esteve comigo em tempos passados na Suácia. Queria convidá-lo mais uma vez para, quando for possível, ele estar presente lá na Suácia para explicar para ele mais detalhes sobre toda essa estratégia e os efeitos disso para o socioeducativo. Tá bom? Ok. Está registrada a fala do senhor ao vivo também e ele deve estar acompanhando. O que nos deixa muito preocupado é que eu li aqui o artigo 18 para o senhor Ipsis Littres e o artigo 18 permitiria a re-ratificação do contrato, mas o governo, além de fazer um parecer fajuto, pelo menos no meu, eu diria, no meu pouco entendimento jurídico, constitucional e administrativo, ele preferiu demitir 640 servidores. Então, demitiu 640 pais de família sob o pretexto de estar contratando mais pessoas a um custo menor. Isso é muito grave, professor Luiz Flávio Sapore, quando nós estamos lidando com setores, e é isso, senhor Bernardo. É o apelo que eu faço para o senhor. O apelo que eu faço para o senhor é o seguinte, é muito ruim isso e o senhor precisa ter a coragem de dizer isso para dentro do governo. O senhor é policial civil de carreira. O senhor já imaginou se fizer isso com a polícia civil? Já não basta os servidores ad hoc, que são contratados de prefeitura, que cria uma mazela e uma esquizofrenia na administração da polícia civil? Quantos eu combati aqui ao longo desses 22 anos de mandatos? Combati. E por que eu combati? Porque são setores do Estado que não podem passar por isso. A política pública, a política pública que trata desse segmento cuja parte do senhor tem atribuição e competência, está sendo totalmente desestruturada, desfacelada. Você vê a leitura aqui do Flávio Sapore, é a mesma minha. É a mesma do deputado João Leite, da deputada André de Jesus, do deputado Gustavo Santana, do deputado Elegria, do deputado Acheira. Todos nós entendemos assim. E deixamos claro para o secretário Mara Araújo, naquela audiência, nós, do Legislativo, não concordamos com isso. O senhor sabe disso. Nós deixamos claro. Esses eventos que vêm acontecendo, olha aí o de hoje. O senhor também deve ter tido notícia aí, agora através do celular, porque hoje todos nós, a velocidade de informação é enorme, todos nós temos isso aí. Então, eu faço um apelo aqui e passo a palavra já imediatamente ao doutor Mário Rogério de Oliveira, o doutor Mário, Márcio, desculpa, doutor Márcio Rogério de Oliveira, digníssimo promotor de justiça, da 23ª Promotoria de Justiça, e o Ministério Público é um esteio que a Assembleia tem, é mais um órgão extremamente importante que nós temos na atuação para não permitir que políticas públicas tão importantes sejam esfaceladas da forma que foi. Ficou muito claro aqui na visão do próprio Sapori, do professor Flávio Sapori, na minha opinião, no meu entendimento, que há uma busca de barateamento de uma política pública se não gastar mais com pessoas. O próprio servidor aqui, o servidor Luiz Wagner, de Carvalho Simões Júnior, disse aqui o tempo de treinamento que passa, um servidor sócio-educativo, disse aqui todos os cursos que são ministrados, inclusive de primeiros socorros, para simplesmente entregar para uma ONU. Então, é muito triste, deputado Raul Belém, ver que aquela pressa que se tinha não era pressa. Estou vendo aqui os nossos consultores chegarem aqui. Imagina todo o esforço que eles fizeram para nos auxiliar aqui na Comissão de Segurança Pública. fizeram todo o esforço para nos auxiliar aqui na construção dessa matéria, nos auxiliando, nos ajudando. Então, é muito triste. Eu vou passar a palavra que já nos ouviu aqui atentamente a todos nós, ao ilustre promotor de justiça, o doutor Márcio Rogério de Oliveira, para que possa fazer as suas manifestações. Ao final, nós vamos aqui aportar alguns requerimentos, doutor Márcio, encaminhando as denúncias que nós recebemos, com as falas, com as notas taquigráficas, a apreciação do Procurador de Real de Justiça, que designará qual a promotoria competente e vai poder fazer as investigações. O senhor tem a palavra, fica à vontade. Peço desculpa pela demora, mas o senhor viu que a matéria é complexa e que a gente precisava ouvir reclamações. Essa audiência pública era para ter ocorrido no início de fevereiro, mas, infelizmente, a pandemia foi nos empurrando até chegar-se à atual data. Muito obrigado, senhor, pela participação. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Quero cumprimentar o senhor, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, cumprimentar também o deputado João Leite, deputado Bruno Engler, deputado Raul Belém, deputado Andréa de Jesus. Quero trazer aqui o meu abraço a todos os servidores da Assembleia Legislativa, cumprimentar o meu querido doutor Jefferson Botelho, amigo de longa data, secretário de Juntos de Segurança Pública. Mais uma vez, agradecer a forma gentil e carinhosa com que se referiu a minha pessoa. Gostaria de cumprimentar e dar um abraço aqui em todos os agentes de segurança sócio-educativos que acompanham aqui essa audiência pública e todos os demais que também não acompanham. aos servidores da Suázia, aos técnicos, cumprimentar os senhores dirigentes sindicais, tanto dos agentes como dos servidores e dos analistas do sistema sócio-educativo. Quero também cumprimentar muito respeitosamente o seu subsecretário de atendimento sócio-educativo, Bernardo Naves, dizer do meu respeito pela sua coragem e pela sua transparência com que tem se havido na gestão da subsecretaria de atendimento sócio-educativo do Estado de Minas Gerais. Nós nunca tivemos uma gestão que propiciasse um diálogo tão aberto com os demais atores do sistema de justiça e com a própria rede de atendimento, dada a sua presença frequente no Fórum Sócio-Educativo da Capital e também nas instâncias que envolvem as instituições do sistema de justiça, na discussão dos temas mais importantes que envolvem o atendimento sócio-educativo e que reclamam tanta reforma, tantas reformas necessárias do ponto de vista de compreensão do que seja a política sócio-educativa, de uma compreensão adequada e de uma interpretação adequada da política de atendimento sócio-educativo que, pedindo desculpa aqui a todos que possam divergir do que eu vou dizer aqui agora, e aqui é um espaço de opinião e é um espaço de democracia, a política sócio-educativa não é uma política de segurança pública, com todo respeito aos que pensam diferente, é uma política de direitos humanos, isso não é uma opinião minha, isso é uma diretriz da própria lei nacional que dispõe sobre o sistema sócio-educativo, que é a Lei de SINASE, Lei nº 12.594, de 2012, que atribui a coordenação nacional do SINASE ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, é uma política notadamente de direitos humanos de crianças e adolescentes, não é uma política penitenciária, não é uma política de segurança pública, embora tenha contato com a segurança pública, assim como tem contato com a educação, com a assistência social, com esporte, cultura e lazer, com saúde e com todas as políticas sociais públicas que são necessárias para a garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, eu faço essa pontuação, não é segurança pública, nós estamos lidando aqui com pessoas em desenvolvimento, não são bandidos, não são criminosos, por mais que a gente queira atribuir esse rótulo a eles, eu gostaria de dizer que são meninos pobres, de comunidades periféricas, que não tiveram a oportunidade que os meus filhos têm, que os filhos do deputado João Leite certamente tiveram, o deputado Sargento Rodrigues, são meninos que não conseguiram se fixar em uma escola, que muitas vezes não têm o que comer dentro de casa, e que o tráfico está aí na porta da casa deles, pronto para poder cooptá-los e levá-los, para inseri-los como buchas de canhão do tráfico de drogas e do crime organizado. Eles não são líderes de facções, é muito raro achar um menino que seja chefe de boca, eu atendo todo dia esses meninos, então eu os vejo como o que eles são, pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, sujeitos de direitos, que nós devemos, deputados, assegurar com absoluta prioridade, como uma da Constituição Federal, tratados como pessoas em desenvolvimento que precisam de educação. E as unidades socioeducativas, deputados, não são prisões, não são cadeias, como muitos se referem, devem ser estabelecimentos educacionais, que é a definição do artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente, são estabelecimentos educacionais. Então eu faço dessas pontuações, porque no Brasil inteiro somente quatro estados executam a política socioeducativa dentro da pasta da segurança, somente quatro. Nós temos nove estados e o Distrito Federal que executam na política de assistência social. E temos sete estados que executam o atendimento socioeducativo nas pastas de direitos humanos. Então isso é uma informação que eu faço questão de destacar, porque nós estamos aqui discutindo segurança pública e na verdade a gente está tratando aqui, a gente deveria estar falando aqui de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então eu faço essa pontuação. gostaria de dizer que o Ministério Público, através da promotoria da infância e juventude da capital, vem acompanhando essa proposta de cogestão que não é nenhuma novidade. Nós já temos a cogestão no sistema socioeducativo há vários anos, nas unidades de semiliberdade, e já tínhamos também em unidades de internação. Isso não é nenhuma novidade. não há nenhuma ilegalidade na opção política de se adotar um modelo de cogestão ou de execução direta. Eu trago aqui também o dado. Das 27 unidades da federação, nós temos 12 que executam de forma indireta, à medida socioeducativa, em fundações e institutos, através de fundações e institutos. A participação de organizações da sociedade civil na execução do atendimento socioeducativo, ela não só é permitida, como é incentivada pela legislação, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como pela Lei de Sinase. Então, a todo momento, a legislação se refere a programas de atendimento executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Então, não há nenhuma vedação nisso. Então, se há algo que está contra a diretriz, infelizmente, é essa lei estadual que proíbe cogestão do sistema socioeducativo, enquanto nós temos aí sistema de apacto prisional e temos até uma penitenciária privada em Ribeirão das Neves, que continuam funcionando. Então, a gente precisa ter também um pouco de coerência com relação a isso e saber que a orientação da legislação federal é de que a participação de organizações da sociedade civil na execução de políticas de atendimento a crianças e adolescentes, inclusive no socioeducativo, isso é incentivado. Isso não é por acaso, não, deputados. Isso é resultado de uma avaliação de uma política catastrófica de quase um século no Brasil, que começou lá com o Código Melo Matos, também lembrado aqui pelo doutor Jefferson Botelho. Era uma política de segregação de crianças pobres, de não reconhecimento de direitos processuais mínimos. Eram todos privados de liberdade sem direito a processo. E eram mandados para a FEBENS, de triste memória, a ponto do Poder Executivo Federal, a União ser proibida na Constituição de poder executar diretamente o programa de atendimento. A União não pode executar o programa de atendimento. É delegada a execução somente a municípios e aos estados. Então, eu digo isso aqui não para tomar partido de uma decisão ou outra, mas apenas para situar a discussão do ponto de vista da legalidade e da principiologia que rege a política de atendimento socioeducativo. porque há interesses a muitos. Nós temos os interesses dos agentes, temos os interesses dos analistas, temos os interesses dos diretores, temos os interesses da gestão, mas para o Ministério Público o primeiro interesse a ser considerado é o interesse do adolescente e da família dele. Esse é o primeiro interesse que nós temos que considerar. E nós não podemos entrar enquanto Ministério Público. Isso foi discutido entre os promotores e também com a coordenação estadual. Posto que a legislação admite a participação da sociedade civil na execução desses programas, não cabe a nós, o Ministério Público, dizer ao Poder Executivo qual modelo ele deve ou não deve assumir. Isso está na esfera de discricionariedade do Poder Executivo. Então, nós assumimos essa postura, nós fomos muito transparentes em relação a isso com o sindicato, pelo menos o José Lindo nos procurou várias vezes e nós dissemos isso aí. José Lindo, não nos cabe dizer se é melhor congestão ou não congestão. Isso é uma decisão de gestão do Poder Executivo. Não é o Ministério Público que vai dizer que se deve ir pelo modelo A ou pelo modelo B. O que eu posso te dizer é o seguinte, aonde nós acompanhamos congestão, que são nas unidades de semiliberdade na capital, o atendimento melhorou bastante com a congestão. Isso nós somos testemunistas que nós acompanhamos diretamente e diariamente. Então, isso a gente pode dizer, mas isso é uma percepção nossa da capital. Não sei como é que isso vai funcionar e vai ser acompanhado no interior. Então, deputados, o Ministério Público está acompanhando, nós abrimos um procedimento administrativo logo no início, quando foram publicados os editais e quando foi firmado esse contrato emergencial de gestão. Nós estamos acompanhando a promotoria da infância do ponto de vista da preservação da política de atendimento sócio-educativo. Nós não estamos acompanhando do ponto de vista da regularidade administrativa. Para essa finalidade, nós encaminhamos cópia do procedimento para a promotoria de defesa do patrimônio público, que é a promotoria especializada para acompanhar a gestão de contratos e a gestão administrativa do poder público como um todo. Além disso, com toda certeza, esse contrato vai ser submetido ao Tribunal de Contas, haverá uma prestação de contas e tudo isso que está sendo colocado, a questão de se pode ou não usar veículos, se pode ou não gastar com alimentação, se pode ou não ter atividade de capacitação com os servidores da administração direta. Tudo isso vai ser analisado à luz do instrumento de cooperação que foi assinado. E, se houver irregularidade, claro, os gestores responsáveis vão ser chamados à responsabilidade com toda certeza. Então, eu faço essas colocações, deputados, e digo que o Ministério Público vai continuar acompanhando toda essa transição. Nesse momento, nós estamos muito preocupados com a liminar que foi concedida pelo Tribunal de Justiça. Não entramos no mérito da liminar, não nos cabe fazer isso, mas estamos muito preocupados porque, em função dessa liminar, nós temos unidades com um grande número de servidores da execução direta e da execução indireta, da congestão. Nós temos servidores do Instituto Elo e da Suase aglomerados em algumas unidades porque a remoção dos servidores foi vedada pela liminar. Isso tem nos preocupado muito por uma questão da própria pandemia e porque a gente tem muitos servidores em alguns espaços e nas unidades de execução direta que deveria receber os servidores transferidos, como não houve transferência, a gente tem déficit de pessoal. Então, o sistema realmente está muito desequilibrado em virtude, por força, dessa decisão liminar que a gente espera seja resolvido o quanto antes, seja por um lado ou para outro, ou que mantenha e retrocede toda a congestão ou que mantenha e siga o planejamento da política de maneira a preservar o bom funcionamento das unidades, porque a gente está chegando em um ponto que pode ocorrer inclusive fechamento de unidades e de vagas. Eu acho que a sociedade não quer também que ocorra isso. Então, eu faço essas pontuações com absoluta transparência, com absoluto respeito a todos vocês agentes que aqui estão, muitos que eu conheço, já reuni pessoalmente, tenho respeito muito grande por todos vocês, mas eu gostaria de fazer essas pontuações do ponto de vista de uma instituição que não pode tomar partido. O partido que nós temos que tomar aqui é o partido do adolescente e de suas famílias e da sociedade como um todo. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais abrangente sobre tudo isso que está sendo aqui discutido. Para finalizar, a promotoria está à disposição para receber todas as denúncias que, porventura, considerarem pertinentes encaminharem. Todas serão analisadas como sempre foram e todas que não forem da nossa atribuição serão encaminhadas para os órgãos de execução que tiverem atribuição específica. Então, eu agradeço ao deputado Sargento Rodrigues pelo convite ao Ministério Público para acompanhar. Reitero que nós seguimos a disposição para o debate, mas esperamos que esse debate possa prosseguir e possa caminhar talvez para uma grande costura, um grande acordo que possa salvar e fazer com que a política de atendimento sócio-educativo se aperfeiçoe e se fortaleça e não fazer com que esse debate sirva como um instrumento de desagregação e de desestruturação de algo que já vem sendo negligenciado pelo Estado há muitos anos. Não é a atual gestão com o subsecretário Bernardo e com o secretário Rogério Greco que são responsáveis por esse curso todo. Isso é um problema que vem de muitos anos atrás desde a gestão as gestões de Aécio Neves de Anastasia que a gente já cobrava a realização de concursos já entramos com a ação civil pública para poder contratar agentes e analistas temos sentença de procedência de desestação desde 2016 e o que acontece no Brasil é isso uma gestão vai deixando o problema para a outra vai deixando para a outra e aí chega esse ponto que nós chegamos em 2020 com esses contratos temporários todos em vias de serem extintos por decurso de prazo então não creio que tenha havido demissão por vontade de demitir mas porque havia uma legislação que regia o contrato temporário que previa que seria quatro anos renováveis por mais quatro e depois teria que ser obrigatoriamente extinto como sempre foi na aplicação dessa lei por sinal declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então eu trago aqui essas considerações mas agradeço e o deputado Sargento Rodrigues e seguimos a disposição para poder contribuir dentro dos limites da nossa atribuição e dentro daquilo que nos cabe. Muito obrigado. Eu que agradeço a exposição do doutor Márcio Rogério de Oliveira e que inicialmente manifestou que estamos em um espaço democrático e portanto possui opinião divergente em alguns assuntos que aqui foram tratados inclusive com relação ao posicionamento aqui do Luiz colega deputado João Leite quando citou aqui a história do Champinha e eu também quero doutor Márcio Rogério manifestar também que democraticamente eu também tenho um posicionamento diferente do senhor em relação a ser política de direitos humanos ou de segurança pública eu entendo que esse assunto precisa ser tratado muito mais como segurança pública temos aqui o deputado Bruno Engler também que pensa dessa forma temos o deputado Gustavo Santana temos o deputado Elie Grillo delegado Elie Grillo delegado Sheila também que pensam diferente o senhor disse que eles não são bandidos não são criminosos eu penso diferente do senhor talvez do ponto de vista técnico jurídico nós não possamos chamá-lo devemos chamar que praticam o ato infracional análogo ao crime conforme dispõe a lei 8.069 barra 90 estatuto da criança e adolescente mas eu penso diferente talvez o senhor não tenha muito provavelmente sim deva lembrar do caso aqui do nosso gerente do Procur Assembleia o senhor Alexandre Werneck com a sua namorada Lígia Vigiano que foram mortos por quatro pessoas quando passavam o final de semana aqui na pousada na Serra de Cipó dois adultos e dois adolescentes de 17 anos não só praticaram o crime de estupro estupro cometeram o latrocínio queimaram as vítimas e queimaram o carro aqui um dos das vítimas era o senhor Alexandre Werneck gerente do Procon Assembleia mas temos aqui o caso também do garoto Matheus aqui no bairro Gutierrez muito próximo aqui da Assembleia e da sede do MP um de dois menores de 17 anos que o senhor aí chamou de meninos e que nós chamamos de criminosos bandidos por isso que eu estou falando a gente respeita a opinião do senhor mas também pensamos contrário e o exercício do direito é essa luta nós temos pessoas que pensam da forma que o senhor pensa e temos do lado de cá pessoas que tem experiências vividas na pele como eu tenho vamos encontrar uma menina quando se vir no comando de viatura Rotam encontrar uma menina no distrito de Tejuco aqui em Esmeralda aberto do umbigo até embaixo praticados crimes por adolescentes não só um crime de estupro é um crime violentíssimo então se a gente for citar aqui o garoto João Hélio lá no Rio de Janeiro que foi arrastado por sete quarteirões com a participação de dois menores que muitas vezes são chamados de meninos e não de criminosos e bandidos mas a gente respeita o senhor deixou claro aqui para nós que o Ministério Público não entra nessa questão não é papel do Ministério Público entrar nessa questão em relação aos contratos e aquilo que o Executivo faz ou não de parceria com o Instituto isso também é muito importante ficar claro aqui para nós até porque nós vamos procurar o Tribunal de Contas do Estado para tratar dessa questão e com relação às denúncias que até não só eu como a deputada Andréa de Jesus os demais deputados da comissão entendem que há algo por trás disso aí que precisa ser melhor esclarecido essas sim serão encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça e como as próprias palavras do senhor deverão ser encaminhadas à promotoria do patrimônio público está ali senhor Bernardo a doutora Sara Auricho é aquela advogada que estava no meu gabinete no dia que o senhor falou que precisava de mais tempo para fazer o processo seletivo simplificado se o senhor tiver alguma dúvida ela pode ocupar até esse microfone aqui para ratificar o que eu estou falando para o senhor bom então nós vamos passar agora para a segunda fase perfeitamente concedo a palavra ao lúcio colega deputado Bruno Engler que está acompanhando nesse momento vossa excelência tem a palavra deputado Bruno Engler muito obrigado presidente sargento Rodrigues cumprimento aqui os colegas deputados todos os representantes dos órgãos competentes principalmente do sistema sócio-educativo agente de segurança pública deputado sargento Rodrigues acompanhei toda a explanação do que do que está acontecendo no nosso sistema sócio-educativo e não não tinha falado nada porque estava vendo a fala dos colegas buscando aprender um pouco mais dessa realidade do sistema sócio-educativo mas tendo em vista a fala do doutor Márcio representando o ministério público é impossível não se posicionar porque como vossa excelência falou muito bem dentro de uma democracia ele tem o direito a sua opinião e tem o direito aqui de expor mas eu acredito que a fala deles põe a raiz do problema quando nós vemos aqui um representante do ministério público fiscal da lei chamar esses marginais de crianças e dizer que o ministério público não toma partido não toma lado tem que ficar do lado desses adolescentes é aí que nós vemos a raiz do problema enquanto nós não assumimos a posição de que nós estamos lidando com bandidos o agente sócio-educativo não será reconhecido como agente de segurança pública não são jovens não são crianças não são meninos são assassinos estupradores traficantes são escolhas da nossa sociedade que atrapalham a vida do povo mineiro e quem tem que tomar conta de criminosos porque não adianta trazer aqui o discurso legal que são menores de idade que praticam atos análogos em frações penais são criminosos porque vai falar para a vítima de estupro vai falar para o pai da vítima de homicídio que é uma criança que não cometeu um crime praticou um ato análogo à prática criminosa quando se lida com criminosos precisa-se de agentes de segurança pública quem tem que lidar com esses criminosos são agentes sócio-educativos que tem que ter todo o respaldo e todas as garantias de um agente de segurança pública que tem que ter a sua autoridade garantida porque se nós não conseguimos manter essas pessoas afastadas do convívio social se essas pessoas tiverem a liberdade para fugir ou para tomar conta das unidades de internação o que nós vamos ter é o terror e o caos em Minas Gerais todo mundo tem o direito a sua opinião todo mundo tem o direito de expressá-la mas eu acho profundamente lamentável nós ouvirmos aqui um representante do Ministério Público com fiscal da lei dizer ao mesmo tempo uma coisa que é um tanto quanto díspare que a instituição não pode tomar partido mas que tem que ficar do lado desses adolescentes a instituição deveria ficar do lado dos trabalhadores e servidores da segurança pública e do cidadão de bem de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente agradeço o deputado Bruno Engler antes de passar a palavra ao deputado Bartô eu preciso aprovar os requerimentos aqui imediatamente passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa passo a palavra passo a presidência dos trabalhos do deputado Bartô para que os requerimentos possam ser submetidos já que ele se encontra aqui eu posso acho que não posso não posso a presidência vai passar a palavra ao deputado João Leite indaga o deputado João Leite se se encontra em condições fala o seguinte deputado João Leite fala o seguinte esse professor deputado João Leite vossa excelência está nos ouvindo pois não vossa excelência está nos ouvindo eu ouço vou passar a presidência para vossa excelência para que eu faça a leitura dos requerimentos na segunda fase da terceira parte da reunião ok tem a palavra sua excelência deputado sargento Rodrigues primeiro requerimento a deputada e o deputado que subscreve requer de vossa excelência o regimento interno seja encaminhado a procuradoria-geral de justiça de minas gerais pedido providência para averiguar nos termos de suas atribuições institucionais a legalidade dos contratos e das atividades de cogestão implementadas pelo CIP instituto elo no âmbito do sistema sócio-educativo do estado considerando-se várias denúncias de irregularidades apresentadas durante a audiência pública dessa comissão relacionadas por exemplo a utilização por monitores de representantes de entidade conveniada de veículos oficiais do estado ao fornecimento pelo estado de alimentação às unidades sociocativas de responsabilidade da entidade a despeito da anterior disponibilização de recursos públicos para tal finalidade e ao emprego de servidores incluindo agentes de segurança sociocativa de carreira para treinamento ou capacitação de funcionários da entidade conveniada com a interposição se for o caso das medidas administrativas e judiciais inerentes à suspensão do referido contrato de gestão requer ainda que seja encaminhado ao órgão o link com o inteiro teor da terceira reunião extraordinária dessa comissão de segurança pública realizada em 27 de 4 de 2021 requerimentos deputado sargento rodrigues e andré de jesus primeiro requerimento segundo requerimento deputado e a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a visita ao centro socioeducativo de santa clara no município de bela lisonde para verificar as condições de atendimento da unidade incluindo pessoal das direitações do sistema nacional de atendimento socioeducativo segundo requerimento deputado que subscreve requer de vossa deputada e a deputada que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada a chefia da polícia civil pedido de providência para atuar com a urgência que o caso requer por meio da delegacia de polícia responsável pela circunstituição na apuração inclusive com a pertinente realização dos laudos de corpo de delito de fatos ocorridos no amplo do centro socioeducativo santa clara nesta capital que envolve segundo denúncias recebidas por esta comissão na presente data o espancamento de adolescentes dentro da referida unidade por monitores contratados pelo instituto elo solicito a consultoria que acrescente por monitores do instituto elo o outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a visita desta comissão ao tribunal ao presidente do tribunal de contas do estado de minas gerais para tratar das denúncias aqui sobre o contrato vigente entre o estado de minas gerais através da soazes e o instituto elo devido as diversas denúncias de irregularidade nessa contratação são estes os requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota sua excelência deputado andréa de jesus deputado joão leite ela não se encontra se encontra presente o deputado bruno engler eu e vossa excelência como vota então o deputado bruno engler voto sim seu presidente como vota o deputado sargento rodrigues voto sim seu presidente deputado joão leite vota sim portanto estão aprovados os requerimentos cada um por sua vez devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa do estado de minas gerais deputado sargento rodrigues agradeço vossa excelência passo a palavra pela ordem ao deputado bartô presidente muito obrigado fiz questão de vir aqui pessoalmente estava ouvindo meu gabinete a audiência prestando atenção em tudo porém não podemos deixar que uma fala do próprio ministério público em prol de bandidos infratores criminosos e como o senhor falou aqui relatou muito bem um exemplo eu lembro muito bem desse exemplo que eu estava na Serra do Cipó quando aconteceu esse crime horrível foi feito por pessoas independente se são pessoas de 16 17 15 anos são pessoas que entendem sim que é certo que é errado e uma vez que se pratica um crime tão hediondos como esses não podem ser tratados como meninos e sim como bandidos que eles realmente são então infelizmente temos sim uma questão técnica aqui onde colocam eles sempre como menores meninos adolescentes pequenos infratores medidas socioeducativas não são presídios não são prisões são apenas ali para poder assegurar que eles serão reintegrados à sociedade e por aí vai pois bem tem que ser tratado como bandidos sim pois se o Estado não garante nem a segurança do cidadão de bem quanto mais querer avançar em pautas como essa que é poder tratar menores que praticam crimes que matam pais de famílias que estupram mulheres inclusive conhecidos aqui da casa que eu não sabia e que são tratados como apenas meninos que não tiveram oportunidade na vida que não fizeram escolhas erradas que estavam na mão de outros não são pessoas que fizeram escolhas por mais imaturos ainda que sejam sabem diferenciar sim o que é certo e o que é errado e você equiparar elas com toda uma população de pessoas que seguem as regras de adolescentes de crianças de meninos que entendem o certo e errado e praticam o certo você se equiparar a elas é realmente você desdenhar de uma sociedade como um todo desdenhar daqueles que sofrem com crime desses então vem aqui realmente é praticar essa fala aqui para poder repudiar qualquer menção que seja feito a criminosos e colocando eles como se fossem apenas vítimas da sociedade obrigado presidente agradeço ao deputado Bartô deputado Bartô é bom que o nosso ilustre promotor doutor Márcio Rogério de Oliveira também perceba que há opiniões divergentes à matéria e eu quero deixar claro Bartô que o que os agentes sócio-educativos passam na ponta da linha são situações como essa são homicidas latrocidas são pessoas são traficantes que infelizmente infelizmente o estatuto da criança e adolescente a lei 8069 barra 90 prestou um desserviço em relação ao conjunto da sociedade brasileira quando determinou no seu artigo 121 que mesmo no crime de homicídio doutora Sara mesmo no crime de homicídio por mais hediondo que seja como foi o caso do nosso gerente do PROCON que eu nunca vou esquecer uma pessoa séria honrada trabalhadora gente boníssima super amigável um trabalhador eu diria que junto com o doutor Marcelo Barbosa uma pessoa fantástica estava passando um final de semana lá no na Serra do Cipó e quatro criminosos dois adolescentes praticaram estupraram a namorada dele a Lígia vigiando além de estuprar com requinte de crueldade praticaram o assassinato queimaram o carro cometeram um latrocínio grave então é bom que o doutor Marcelo Rogério saiba que nós também divergimos eu do ponto de vista técnico doutor Marcelo Rogério é óbvio juridicamente falando nós precisamos chamar eles de menores infratores juridicamente falando menores infratores mas eu fico com o grande jurista alemão Rodolfo Von Erich a luta pelo direito é uma luta insistente então eu não posso ter uma lei que balizou o menor que pratica um ato infracional análogo ao crime se ele furtou uma laranja um pacote de biscoito um celular se ele tomou de assalto um carro ou matou um dois três quatro cinco dez pessoas que a punição máxima dele seja três anos qualquer um de nós que tem um pouquinho de razoabilidade vai entender que se o maior bem jurídico é a vida tutelado por todo arcabouço não é só a vida do menor adolescente é de qualquer cidadão é de qualquer pai de família então há erros grosseiros do Tomás Rogério no ECA que se Deus quiser nós vamos mudar nós vamos mudar eu tenho certeza nós vamos insistir na tese até mudar a comissão de segurança pública não enxerga e não vê criminosos adolescentes como meninos nós enxergamos eles como criminosos que cometeram crimes gravíssimos e que a lei a lei determina que eles sejam tratados de forma diferenciada como se fosse anjos porque é uma punição máxima um tem 18 pode sofrer 30 anos no crime de latrocínio o outro tem 17 anos 11 meses 29 dias na época do crime porque o direito penal se congela no tempo e no espaço este vai sofrer medida de internação de no máximo 3 anos e que não fica que não fica preso eu trouxe aqui os exemplos desse menor desse rapaz de 21 anos que morreu aqui porque nós tivemos uma mãe aqui doutora Sara talvez a senhora não esteja lembrada tivemos uma mãe aqui na comissão de segurança pública lá no plenarinho 1 e leu uma carta e chorou lágrimas que perdeu o filho dela de 21 anos por dois criminosos adolescentes aqui no Gutierrez essa carta depois eu vou vou encaminhar para que outros colegas deputados o próprio doutor Rogério o próprio secretário aqui tenha um conhecimento dessa carta eu encaminhei essa carta para o vídeo dessa senhora para todos os deputados federais e senadores a partir daquele vídeo começou-se a ter uma movimentação lá em Brasília para aprovação de uma lei que fosse que punisse de forma mais decente e proporcionalmente ao tipo de delito passaram a régua deputado Bartô cometer um crime de lesa pátria com a sociedade não é comigo não não é com você não não é com o Bernardo não é com a Sara não é com a Flávia cometeram com a sociedade quando pegaram a régua e falaram assim olha botou uma régua em cima da mesa e falou assim olha todo e qualquer crime praticado por adolescente a punição máxima é três anos como se punir um crime de latrocínio com três anos porque ele está em fase de desenvolvimento lá em 1990 poderíamos até dizer isso lá naquela década só que hoje o adolescente de 14, 15, 16, 17 anos tem uma compreensão entende o caráter ilícito do crime ele entende isso perfeitamente porque tem acesso a informações que nós não tínhamos quando era adolescente nós não tínhamos o acesso tamanho a informação que eles têm hoje tanto é que muitos deles dão aula de como acessar um computador um aplicativo um celular muito melhor do que nós então hoje o conhecimento e o entendimento desse adolescente é completamente diferente da década que a lei foi aprovada no em 1990 completamente diferente mas cumprida a finalidade da reunião quero agradecer novamente a presença do doutor Márcio Rogério do doutor Jefferson Botelho agradecer a presença do senhor Bernardo Pinto Coelho Naves e eu espero que o senhor Bernardo continue trabalhando exaustivamente para que a SUASE retome a administração direta porque eu estarei aqui doutor Bernardo estarei aqui vigilante vigilante para que a lei estadual seja cumprida porque a nossa lei estadual ela está muito mais próxima da realidade dos dias de hoje eu entendo que medida sócio-educativa punição para o agente é 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 Eu meço aqui pelos deputados, no meio da advocacia, no meio do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, no meio do Congresso, nós temos todos, em todas as áreas, nós temos pessoas que acham que pena, o entendimento de pena é o seguinte, parece que pensa no preso e não pensa na vítima, que a medida de privação de liberdade, a punição, ela tem que ter o caráter de ressocialização. Não. Então, se a gente for olhar a lei, a lei ao pé da letra, primeiro ela tem que punir, para depois de um certo tempo discutir a ressocialização. Só que as autoridades hoje estão fazendo o inverso, há um bom tempo. Há pelo menos umas três, quatro delas que estão fazendo, eu entendo. Olha, vamos discutir a ressocialização, mas espera aí, nós vamos discutir ressocialização de quem nem cumpriu a pena? É assim, inverter todos os valores. A vítima virou o criminoso, e o criminoso é o pobre coitado. É a vítima. É o menino. Então, é muito triste, deputado Bruno Lengler. Mas, V. Exª, você pode ficar tranquilo, que do lado de cá, V. Exª, deputado João Leite, nós estamos atentos. A Comissão de Segurança Pública não tem essa linha de pensamento. Ela pensa completamente diferente, respeitando, democraticamente, as opiniões divergentes, como foi aqui no caso do ilustre promotor de justiça, doutor Márcio Rogério de Oliveira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavatura da ata e convoca a próxima reunião para o dia 5 de maio, quarta-feira, da próxima semana, às 9h30. Determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado.